TABAR 13 De autoria da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a MPC E da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a MPCOM Com relatoria da deputada Luísa Arodina O formo que essa audiência pública está sendo transmitida pelo portal É Democracia Possibilitando aos cidadãos integrarem e interagirem com os deputados e especialistas por meio de perguntas e considerações Convidou-os para compor a mesa de abertura o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas Doutora Luciene Pereira, Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil Doutor Diogo Henneberg, Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas Eles devem estar chegando aqui agora Doutor Itaci Todeiro, Conselheiro Substituto do TCE do Ceará E representante da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiro Substituto Tribunal de Contas Doutor Marlon Reis, Diretor Executivo do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral Ok, ausente hoje aqui, impossibilitado de chegar aqui até Brasília Doutor Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil Doutor Diogo Armeida Doutor Diogo Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Encontramos-nos aqui reunidos em atendimento à decisão desta Comissão de Legislação Participativa Que aprovou recentemente a sugestão número 70 de 2013 De autoria da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil E da Associação Nacional do Ministério Público de Contas Para a realização da audiência pública no sentido de se estabelecerem medidas de padronização e fortalecimento dos Tribunais de Contas do Brasil Órgãos técnicos de fiscalização e instrução e também do Ministério Público de Contas A iniciativa surgiu na esteira de proposta extremamente polêmica Divulgada no site oficial da Controladoria Geral da União Com vista à extinção dos 34 Tribunais de Contas em funcionamento no país Originária de uma organização no governamental Denominado Movimento Organizado pela Moralidade Pública e Cidadania Com sede em Mato Grosso A proposta encontrou apoio na Associação de Juízes para a Democracia Que entende que, apesar de serem órgãos do poder legislativos Esses tribunais apenas legitimam os atos do Executivo Tendo, pois, perdido a sua razão de existir Diante da repercussão da proposta que chegou não apenas à Controladoria Mas também à Secretaria Geral da Presidência da República As quais a fizeram publicar nos cadernos de parceria do governo aberto As entidades autoras da sugestão Entenderam que seria oportuna a discussão da matéria em âmbito parlamentar Mas exatamente no âmbito da Comissão de Legislação Participativa Para exame mais amplo e acurado Tendo em vista a gravidade do seu conteúdo Não temos dúvida de que andaram bem as instituições mencionadas Trazendo a público nessa comissão Uma questão de suma importância Para a independência e harmonia dos poderes republicanos E para a democracia Este é realmente o foro adequado na medida em que aqui Se debatem as soluções legislativas Encaminhadas por órgãos e entidades egressos da sociedade civil Em pleno exercício democrático Do ponto de vista da sistemática vigente Sabemos que a administração pública brasileira Encontra nos órgãos de controle constitucional ou legalmente estabelecidos O limite de sua atividade A garantia de lisura de sua atuação Além disso Viramos um momento político em que se prioriza a ética A transparência Aos agentes e mecanismos de gestão A própria sociedade tem feito questão De se manifestar abertamente a respeito Exigindo conduta ilibada E responsabilidade das autoridades Cabe-nos aqui A partir dessa audiência pública Examinar a legislação pertinente Avaliar a tradição e a experiência recente Bem como as diversas propostas que Certamente se seguirão Na convicção de que aqui Predominará o melhor espírito democrático Além do pleno respeito A constituição federal Damos início A presente audiência pública Desejando um bom trabalho A todos Muito obrigado Dando início às exposições Eu passo a palavra Ao doutor Diogo Heimberg Presidente da Associação Nacional Do Ministério Público de Contas Antacuã Doutor Heimberg O senhor tem Doutor Diogo O senhor tem 15 minutos Para expor Aquilo que Vossa Excelência peça Obrigado Senhor deputado Boa tarde Eu gostaria de agradecer A comissão E também A minha colega Da Associação Nacional Dos Auditores De Controle Externo Dos Tribunais de Contas do Brasil Pelo convite Na pessoa Ela E na pessoa dela Quero cumprimentar Aqui todos os Os integrantes Desta mesa A ANPICOM Que é a Associação Nacional Do Ministério Público de Contas Vou preferir Tem-se credenciado A discutir o tema Dos Tribunais de Contas Por uma razão Muito simples Ela representa Os membros Do Ministério Público De Contas Especial Aquele Ministério Público Que proposta Do artigo 130 Da Constituição Federal Atua Junto aos Tribunais de Contas Então os Tribunais de Contas Eles são Um instrumento São um locus Da atuação Do Ministério Público De Contas E evidentemente Quem utiliza Um instrumento E quer vê-lo Funcionar bem Isso é o que Tem-nos credenciado A discutir O tema Tribunal de Contas Há algum tempo Temos identificado Identificado Pontos De Pontos em que A necessidade De melhoria Dessa instituição Se revela Bastante Evidente E Através de um processo De consulta Nacional Aos associados E temos associados Em todas As unidades Da federação Todos os estados Da federação Mais o distrito Federal Conseguimos Chegar A uma proposta Que se não É uma proposta Que de forma Alguma Se avora De ter a solução Para os tribunais De contas Mas foi considerada Por esse contingente De profissionais São os procuradores Do Ministério Público De contas Como uma proposta Razoável A ser trazida Ao Parlamento Brasileiro Para iniciar Uma discussão Mais profunda Mais cuidadosa Sobre Um possível Movimento De reforma Dos tribunais De contas Essa reforma Entendemos E vale A pena Ressaltar Isto Não é Não constitui Nenhum Um Demérito Para instituição Alguma O Poder Judiciário Que é Que é a instituição Que é Da importância Da dimensão Que tem Para qualquer Estado civilizado Passa por reformas Em todo o mundo Passou recentemente Completa Dez anos Ou vai completar Dez anos De uma Grande reforma No Brasil Uma reforma Que sem dúvida Culminou Por deixá-lo Melhor Não resolveu Todos os seus problemas Até porque Isso é impossível Os problemas Vão sucedendo Mas sem dúvida Culminou Por deixá-lo Melhor Então entendemos Que já Há maturidade Institucional Do parlamento Para Fazer Processar Essa discussão E também Há maturidade Institucional Dos tribunais De contas Para Reconhecendo Os pontos Em que podem E devem Melhorar Contribuírem Com este processo De maneira Propositiva E aqui É o lugar Para que isto Aconteça O parlamento Brasileiro A PEC Desenhada Pela Ampicon Pelos membros Pelos associados Da Ampicon Trazida A comissão Parlamentar De combate A corrupção Avaliada Por uma série De parlamentares Foi Efetivamente Protocolada Na Câmara Dos Deputados Ela tem nove Autores E um pouco Mais de Duzentos Duzentas Assinaturas Num processo Que foi Finalmente Capitaneado Com muito Cuidado Pelo Eminente Deputado Francisco Prassiano Do PT Do Estado Do Amazonas E agora Evidentemente Apresentar PEC É uma coisa Algo relativamente Simples E o processo Mais complexo É este Que Que passa A acontecer Depois da propositura Que é o de Impulsionar Essa máquina Gigantesca Que é o do parlamento A discussão A discussão útil Sobre Sobre a matéria Quais são os pontos Principais Eu vou resumir Até para ficar Dentro do meu tempo Trazidos por essa Proposta De emenda à Constituição A PEC 329 De 2013 Inicialmente Ela desenha Critérios Estritamente Meritórios Para o ingresso Às cadeiras Ou às vagas De conselheiro Dos tribunais De contas E falo Conselheiro Aqui De maneira Propositada Porque esta PEC A PEC 329 Ela não tratou Do Tribunal De Contas Da União Que Entendemos Mereceria Um Talvez um processo Legislativo próprio Em razão Até Das diferenças Significativas Diferenças Existentes Em relação Aos Tribunais De Contas Municipais Tribunais De Contas Dos Municípios E Tribunais De Contas Dos Estados Onde Entendemos Volto a dizer Que há Um contingente Maior De problemas A serem Resolvidos Então Por esta proposta Nós manteríamos Os Tribunais De Contas Dos Estados E aí Quando eu falar Desta forma Estou incluindo Os Tribunais De Contas Com competência Sobre os Municípios Também Manteríamos Essas instituições Com sete membros Mas Passaríamos A A A Criar Ou criaríamos Uma Efetivamente Uma Justiça De Contas O ingresso Da maior Parte Dessas sete Cadeiras De quatro Delas Se daria Através Do cargo De Conselheiro Substituto E aqui Estamos Evidentemente Fazendo um paralelo Ao que ocorre No Poder Judiciário Onde o ingresso A A Magistratura Se dá No cargo De Juiz Substituto Depois Por promoção Você Alcança As demais Posições Dentro dos Órgãos Judiciais E Sobrariam Três cadeiras Quatro Portanto Preenchidas Por Conselheiro Substituto Das outras Três cadeiras Uma Continuaria Sendo Preenchida Uma espécie De quinto Constitucional Já existente Hoje Não é Nenhuma inovação Pelo Ministério Público De Contas Isso é algo Que já está Na Constituição Hoje Já funciona Dessa forma A outra Seria ocupada Por servidores Dos tribunais Dos tribunais De contas Atendendo Requisitos Os mesmos requisitos Constitucionais Válidos Para qualquer Outro Dos titulares Dos pretendentes E A sétima vaga Seria Seria uma vaga Rotativa Seria uma vaga rotativa Com mandato De quatro anos Ocupada Por eleitos Dos conselhos De contabilidade Economia Administração E pela OAB Seria uma Por que rotativa? Porque como são quatro conselhos A disputar Se essa vaga Mantivesse A A lógica Da vitalicidade Poderia Poderíamos levar Mais de cem anos Para que A rotatividade Da 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 Composição Se completasse Então entendemos Que um mandato De quatro anos Nesse caso Seria interessante Estaríamos Eliminando Também A forma De escolha O Excessivo Uma excessiva Que entendemos Ser uma excessiva Participação Do poder executivo Na Nomeação Desses cargos Também Aí não temos Nenhuma grande Novidade Porque é algo Que Mesmo em órgãos Do poder judiciário E do ministério Público Já vem sendo Tentado O ministério Público Que eu falo Dele Por estar Mais próximo Dele Também Já há muito Tempo Questiona Essa regra Da nomeação Pelo governador Do estado Do Chefe Da instituição Do procurador Geral de justiça Entendemos Que aí Um outro Critério Um critério Democrático Pode trazer Elementos Interessantes Para a conformação De um novo Tribunal de contas Além disso Eu acho Que ainda vale Algum destaque A previsão De que Haveria De certa Forma Um Um Regramento De ficha Limpa De ficha Limpa Para o preenchimento Dos cargos Nos tribunais De contas E isso Por incrível Que pareça Ainda Se mostra Muito atual E muito Necessário Nós Há cerca De Duas semanas Tivemos A nomeação De um Eu acho Que foi a última Nomeação De um Conselheiro No Brasil Para o Tribunal de contas Do estado Espírito Santo E um Conselheiro Que já tinha Uma condenação Já por órgão Colegiado Por ato De improbidade Administrativa Isso Parece Algo Cuja mudança Se mostra Absolutamente Urgente E necessária E por fim Eu poderia destacar São diversas Outras previsões Nem todas Têm o mesmo Grau de importância Mas por fim Eu poderia destacar A criação De uma nova Atribuição Para o Tribunal de contas Da União Que nova Atribuição Seria esta Seria A atribuição De Poder Processar Incidentes De uniformização De jurisprudência O que é isso? Esse incidente Vale explicar Antes De continuar De que ele seria Realmente algo Excepcionalíssimo Algo com foco Muito claro Em matérias Que tenham Repercussão Geral E focado Na aplicação De normas Nacionais Hoje nós temos Aqui apenas Para exemplificar A lei de responsabilidade Fiscal Sendo aplicada Eu acho que Sem muito exagero De 27 formas Diferentes Em alguns Em alguns dispositivos Da lei de licitação A mesma coisa Agora faz sentido Que uma norma Nacional Uma norma criada Pelo menos as normas Estão de caráter geral Falando aqui da lei de licitações Faz sentido Faz sentido que ela tenha Uma aplicação Tão dispara Tão diferente Num estado Que se diz Federado E aí Vai haver Sempre A possibilidade De que surjam Vozes A apontar Uma eventual Infração Uma eventual Malfeia Do princípio Federativo Pois nós entendemos Que fere O princípio Federativo Aplicar Normas Nacionais De forma Tão diferenciada A lei de responsabilidade Fiscal É uma só Ela tem que ser Aplicada De forma uniforme Em todo o país E não ao sabor Das conveniências E dos arranjos Políticos De cada estado De cada unidade Da federação E isso está Acontecendo hoje Então Entendemos Que de fato Esse eventual Problema Que um ou outro Já Apontou De ferido O princípio Federativo Isso é uma grande Bobagem E não há realmente Esse problema E nesse sentido A norma seria Extremamente Alviçareira Ela Ela traria Elementos De uniformidade De uniformização Importantes Para a República Federativa Do Brasil Bom Presidente Eu acho Que seria isso Seriam essas As contribuições Que eu Teria para dar E fico feliz De ter feito A minha intervenção Aqui Ainda sobrando Dois minutos Senão de que Eu consegui o meu Intento Era isso Obrigado Muito bom Nós agradecemos Ao doutor Diogo Humberg Presidente da Associação Nacional Do Ministério Público De Contas Eu passo a palavra Ao doutor Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto Presidente da Associação Dos Tribunais De Contas Do Brasil Doutor Antônio Eu só tenho 15 minutos Para expor Os seus pensamentos Senhor Presidente Senhores deputados Aqui presentes Deputado Paraciano A Comissão Vista De Combate A Corrupção Deputado Humberto Brito E demais Colegas Da mesa Começo Afirmando Presidente De que Nós Dos Tribunais De Contas Estamos lutando Pelas reformas Necessárias Ao sistema De Tribunal De Contas Não estamos De forma Nenhuma Acomodado Com a situação Ao contrário Estamos Brigando No bom sentido Para Aprovar O Conselho Nacional Dos Tribunais De Contas A Lei Processual E estamos Aqui no Congresso Há dois anos Eu pessoalmente Como Presidente Da Associação Visitando os líderes Nesse sentido Então nós também Estamos brigando Por isto Agora eu quero fazer Antes de entrar Nos detalhes Dessas questões Que eu acho Fundamental Que é o Conselho Nacional E a Lei Processual Quero fazer um breve Histórico Para repor A situação Dos Tribunais Do Brasil Neste momento Seria hipocrisia Não admitir Que nos últimos Dez anos Houve um avanço Significativo Do sistema De Tribunais De Contas Não menos De quinze Tribunais Hoje no Brasil De trinta e quatro Já existe Uma atividade De excelência Nas suas Atribuições Constitucionárias Tribunais Tribunais Por exemplo Que fazem Avaliação De resultados De políticas Públicas Não ficando Preso Apenas A legalidade Do gasto Público Tribunais Que fazem Auditorias Concomitantes Usando medidas Cautelares Para evitar Um edital De licitação Equivocado Errado Para poder Não permitir A descontinuidade Da gestão Pública E ao mesmo tempo Consertar Algum erro De licitações Ou de contrato Tribunais Que cumpre prazos No ano seguinte E julga Todos os processos De julgamento De contas públicas Tribunais Que são verdadeiros Instrumentos De cidadania Que promovem A capacitação De conselheiros Dos conselhos sociais Dos municípios De saúde Educação Que promovem Debate Que promovem Seminário No sentido De exercer A cidadania E educar O povo A acompanhar A gestão Pública No seu dia a dia Esses são avanços Que seria hipocrisia Não reconhecê-lo Em grande parte Dos tribunais Ou pelo menos Na metade Dos tribunais Do Brasil Temos problemas Tem Temos problemas Nós vamos falar Sobre isso Outro avanço Fantástico Que existe Nos tribunais Do Brasil Hoje É A parceria Que a Tricom Que substitui A figura Do conselho Que nós não temos A Tricom A associação Está fazendo Com O governo Principalmente O governo federal Existe Os senhores deputados Sabem a lei Da micro e pequena empresa Que tem seis anos De existência E não tem efetividade Em 20% Dos municípios É uma lei fantástica Que gera emprego Que gera renda Que gera um desenvolvimento Sustentável Mas não funciona Porque não é executada Pelos prefeitos Os tribunais de contas Numa parceria com o SEBRAE Está promovendo Desde março Deste ano Eventos nacionais Em todo o Brasil Para ensinar Os prefeitos E os secretários municipais A executar a lei Que tem diferenças Da lei 8666 E dar privilégios Constitucionais Que está previsto Na Constituição A micro e pequena empresa Então essa parceria De maximizar A gestão pública De melhorar A qualidade Da gestão pública Outro exemplo Nós temos Uma parceria Com o Ministério da Previdência Para poder ajudar A melhorar a qualidade Da gestão Dos regimes Proques De Previdência Municipais Que é uma vergonha São 10 milhões De funcionários Do Brasil Que dependem Desses regimes Municipais E a gestão É um desastre Os tribunais Pela sua capilaridade Nacional Estão em parceria Com o Ministério Da Previdência Organizando Capacitando Ensinando Esses gestores A fazer uma gestão Adequada Outro exemplo É o próprio Ministério da Fazenda Através do Tesouro Nacional A nova contabilidade Está aí para ser implantada Mas não é implantada Deputada Porque não há capilaridade Não há capacitação Dos gestores Os gestores Não conhecem A nova contabilidade E ela é importante Porque ela é mais transparente Ela tem parâmetros Internacionais Então ela é fundamental Quem está participando E ajudando Todos os gestores Do Brasil A implantar A nova contabilidade São os tribunais De contas Em parceria Com o Tesouro Nacional Essa é outra função Fundamental Para os tribunais De contas Que está acontecendo No mundo real Eu não estou dizendo De perspectiva Portanto Eu acho Que os tribunais Têm realmente Problemas sérios É preciso debater E aqui mesmo No Congresso Nacional O que se não pode É tentar excluir Os tribunais Do debate Pela segunda vez A Tricom Para participar Desse debate Tive que brigar Para estar aqui na mesa Ela foi ignorada Na motivação inicial Das duas reuniões De audiência pública A primeira Com o deputado Placiano Presidente da Comissão Mixta Nossa Senhora Ficamos sabendo Na última hora Cheguei no dia Na hora E me apresentei O deputado Eu não conheço A Tricom Eu respeito Mas quem pediu Quem organizou A reunião A Tricom Conhece A Tricom Novamente A Ampicom E a NSTC Promovam audiência Pública Aqui nessa comissão E novamente Excluem os tribunais De contas Isso não é Debate Participativo Democrático Você não tem Como excluir As partes Dos debates Então nós estamos Aqui Para dizer o seguinte Nós precisamos De mudança Nós temos Defeitos Evidentes que temos A forma de ingresso Tem problema sério Mas quem causa Esse problema É o Poder Legislativo Deputado É o Poder Executivo Eles que indicam Nós estamos cobrando Que o Poder Legislativo E o Poder Executivo Tenham mais responsabilidade Na hora de indicar Os conselheiros Dos tribunais De contas Que eles estão realmente Preparando vocação Para isto É preciso mudar Poder mudar Isso não é dogma Querem mudar isso Há uma proposta Até de conselheiro De que mudança Atual Na situação É do Dos Conselheiros Da composição Dos tribunais Como é hoje Três do executivo Sendo um de Livre e escolha Um do Conselheiro substituto E um do Ministério Público de Cota Quatro Do Poder Legislativo Como é no Congresso Nacional Para o TCU É a mesma coisa Para os tribunais Do Estado Há uma proposta Interna De um conselheiro Que pode o seguinte Vamos dobrar Essa representação técnica A gente tem Do Legislativo Quatro de Livre e Escolha Que seria dois Um Auditor substituto Ou outro Ministério Público Passa a ter uma composição De quatro Adivindo do concurso Público Passa a ter de sete e quatro Nos tribunais Dos Estados Portanto Não é nem dogma Discutir isso O que se não pode É desqualificar Os tribunais de contas Porque existem Membros Que não estão À altura dele Essa é a questão Que eu fico Delementemente Contestando Porque não se pode Fazer esse trabalho Desta forma Por último Eu quero dizer o seguinte Os tribunais Avançando Como estão avançando Eles estão criando Através da Tricor Porque não tem O conselho Porque desde 2009 O conselho está aqui Para votar E nós estamos pedindo Para votar E não conseguimos Nós temos um Planejamento estratégico Que vai para o 2017 Propondo que todos Os tribunais Façam isso Que eu disse Que alguns estão fazendo Com comitância na auditoria Avaliação de resultados Públicos Cumprimento de prazo Estimular o controle social Então nós teremos Que isso seja Realmente harmonizado Para o Brasil inteiro Para que as coisas Funcionem assim Nós não concordamos Quando diz Nós estamos fazendo Agora um diagnóstico Terminamos Veja bem A Tricor não tem Autoridade do CNJ A Tricor não é Um órgão estatal Como o CNJ Que determina Metas para serem Cumpridas Pelo Poder Justiário É um órgão classista Que representa Os membros dos tribunais Mas Dos 34 28 tribunais Aderiram a Autoavaliação Portas abertas Vamos fazer A avaliação Por TARES Que é um sistema Respeitado Internacionalmente Três conselheiros E três auditores Fomos de 28 Tribunais de contas Fizemos a avaliação Com 20 itens Por exemplo O tribunal tem Ouvidoria funcionando O tribunal tem A corrigidoria funcionando Tem sistema De sessão Pública Através de Internet Ou televisão Tem avaliação De resultados Com comitais 20 itens Desses 20 itens Surgiram 60 critérios Dos 60 critérios 133 indagações 28 tribunais Avaliados Que serão Divulgados Agora no nosso Congresso No Espírito Santo No próximo Dia 3 de dezembro Nós os autoavaliamos Nós vamos dizer Nossas fraquezas Por iniciativa nossa Porque nós queremos Melhorar a qualidade E isso que nós estamos Trabalhando É isso que nós queremos Dos movimentos De reformas Aqui no Congresso Para que nós Possamos aprimorar Agora Volto a dizer O Dr. Diogo Diz Consulta nacional Para essa PEC Entre os membros Do Ministério Público Eu tenho Eu tenho Procurador Do Ministério Público Do meu estado Do Mato Grosso Que diz que não tem Não foi consultado Sobre essa PEC E acho que Para apresentar A PEC Deveria ter sido Debatido no sistema Mas tudo bem Está ali apresentado Segundo Em grande superitória Ele diz Que o TCU É diferente Como diferente O TCU O TCU Tem a mesma origem É da Constituição Federal É da Constituição Federal Que criou o TCU Especiales Replicados Especiales Nas Constituições Estaduais A origem é a mesma A competência é a mesma É fiscalizar o governo É fiscalizar o gasto público Aonde é a diferença É o início do dinheiro Recurso Federal do TCU Recurso Federal do TCU Que diferença que tem Por que esse tratamento Diferenciado pelo TCU Aqui tem o Aude Com Que tem menos do TCU E menos do TCU Não tem por que ter tratamento Diferenciado Ao contrário Eu gostaria que o TCU Tivesse entrado Na nossa avaliação E o TCU Começou a participar Dos eventos Dos tribunais de cota Esse ano Que é uma coisa meritória Pela primeira vez Ter uma auditoria Compartilhada Para educação E meio ambiente Feita pelos TCU E pelos TCU A partir de 2003 Nunca houve Nunca houve Esse compartilhamento Que é um prejuízo Para o interesse público Esse interesse público Eu discuto Qual que é a finalidade Das instituições Não é atender a população Bem atendida Não é fazer bem feito O seu trabalho A sua responsabilidade Constitucional Nós nos perdemos Muito no debate Corporativista É porque o Ministério Público Tem que ser isso Tem que ser aquilo Tem que ser desse jeito Daquele jeito Mas a instituição É o que vale no conjunto Hoje juridicamente O MP de Contas Ele existe dentro dos tribunais E funciona Na maioria Não é esse conflito Que se vende A maioria dos tribunais Funciona harmonicamente Outro exemplo Do Mato Grosso O Ministério Público de Contas De Mato Grosso Tem orçamento O procurador legal É ordenador de despesas Gabinete funcionários Inclusive Índice de participação No orçamento Da receita corrente líquida E muitos outros tribunais Onde harmonicamente convive MP e tribunal O que eu preciso Que eu concluí no presente O que eu quero dizer Que eu preciso dizer Ao Congresso Nacional Primeiro é que nós estamos Atrás das reformas Nós somos reformados Nós não podemos aceitar Indicações Das Assembleias Legislativas E dos governadores De forma irresponsável Indicar amigos Indicar composições políticas Tem que indicar Quem esteja preparado Essa responsabilidade é deles Que tem mandato popular Ou será que Me desqualifica Eu ter sido deputado O discurso É que o deputado Não presta Será que Nesta Câmara Do Congresso Nacional Nós vamos permitir Esse tipo de discurso Emitista Fascista Ou será que Só tem deputado Que não presta Ou só conselheiro A maioria dos problemas De tribunais de contas Vieram, adviram De deputados Ou de ex-prefeito Ou de ex-secretário Que tiveram problema Lá atrás Então não deviam ter sido indicado Mas vamos Para os tribunais Os tribunais Não tem governabilidade Para isto O que nós queremos É aprovar Esta PEC Porque a PEC Sim teria autoridade Até de impedir Essas indicações De devidas Ao Conselho Nacional Dos tribunais de contas É isso que nós queremos Nós achamos Que é necessário E imprescindível Para consolidar O Sistema Nacional Do Tribunal de Contas A aprovação da PEC Que se faça A mudança da PEC Não estou dizendo Que tem que ser exatamente Como está a PEC 28 Que nós estamos Distribuindo aí Uma minuta Da situação Que está aqui Desde 2009 Para ser votada Eu já virei ter O presidente da Câmara Há umas 8 vezes Já virei ter Os líderes Há umas 5 vezes Volta para ir Para a pauta E não vota Então Quer mudar Essa emenda Mas não precisa Aprovar Essa PEC Para ter um Logo estatal Que possa Fazer correções Com desvio De conduta De conselheiros Com autoridade E que possa Harmonizar E patronizar Os tribunais de contas Nesse nível De excelência A outra coisa É a lei processual É que dentro Que a lei processual É fundamental Nós vamos distribuir No nosso congresso Um manual De boas práticas Processuais Que serve de base Para um anteprojeto De lei processual Para patronizar Como o Diogo Coloca O doutor Diogo É preciso sim Estamos trabalhando Para isso E dizer que no judiciário Só tem Ingresso por concurso Como assim E a OAB Como é que os advogados Viram juízes e desembargadores E ministros Do STJ Que concurso Que o advogado faz E o Ministério Público Que concurso Que o Ministério Público Faz para virar ministro Para virar desembargador Para virar juiz Faz por entenda Não é para ser juiz Portanto a questão Do Dogan Não é essa A questão Não é desqualificar O sistema Tribunal de Contas Pelo desvio De conduta De membros De tribunais de contas A questão É aprimorar O sistema Que já existe Que está funcionando E causa Inclusive Reclamação De gestores Existem gestores Que reclamam Da atuação Dos tribunais Então é preciso Aprimorar O que existe E vamos Trabalhando No Congresso Nacional Para avançar Nós queremos mudança Nós queremos o Conselho Nós queremos a lei processual Nós queremos a responsabilidade Da Assembleia Legislativa E dos governadores Na indicação dos conselheiros Essa informação Do Espírito Santo Ô Dr. Diogo Eu não sei Tem que confirmar Porque lá Houve um protesto Houve uma resistência Na indicação inicial Do conselheiro E teve 20 salatinas 20 Eu peço A minha senhoria Para ligar agora No Espírito Santo E me dar essa posição Teve 20 salatinas Que pelo que eu saiba Ainda não foi nomeado Esse deputado lá Que queria ser Conselheiro Já foi? Já foi nomeado Então é uma pena É uma pena Existem tribunais Que nos constrangem É uma verdade Tem tribunais Que nos constrangem Mas nós estamos Trabalhando para melhorar Não acabar com ele Essa proposta Que foi aprovada Em Mato Grosso Foi o descuido Da plenária Esse assunto De extinguir Tribunais É demodê Fora de moda Aliás O site Da CGU Já tirou isso Do site Quando publicou Pode olhar No site da CGU Daquele clonário Com salio Que nem isso Existe mais lá Essa é a conversa Demodê Para colocar quem Existe mais No site da CGU Então é uma questão De lei A Carta de Cuiabá E agora Defendendo o Conselho Defendendo as reformas Defendendo a lei processual Obrigado Estou concluindo Agradecendo A todos No sentido De reconhecer Que o debate É importante Mas o foco do debate Precisa ser mudado Não é desqualificando A instituição Que nós vamos alcançar Algum objetivo Agradeço ao doutor Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto Pela sua exposição Realmente Uma questão Que nós temos De levar Com muita responsabilidade É essa questão De quem indicar Para os tribunais De contas Independente Da questão política A pessoa tem De ter Qualificação Tem de estar Preparado Para o exercício Do cargo De consultor De conselheiro Do tribunal de contas Não pode ser Uma indicação Meramente política Tem de olhar A competência Na forma Que a lei Já dispõe A pessoa tem De ter capacidade Técnica Para exercer Naquele cargo É importante Que quem for nomear E quem for indicar Tem de ter Essa consciência E essa responsabilidade Gostaria de registrar A presença Dos parlamentares Deputado Isauci Deputado Francisco Pranciano Do PT Do Amazonas Deputado Celso Jacó Do PMDB Do Rio de Janeiro Nesse momento Passo a palavra Ao doutor Itacir Toredo Todeiro Conselheiro Substituto Do Tribunal de Contas Do Ceará Representante Da Associação Nacional Dos Ministros E conselheiro Substituto Dos Tribunais De Contas Alguém Alguém Administração Nacional dos Auditores, Ministros, Substitutos dos Estados, da União, a entidade, que é exatamente a entidade que representa o Conselho de Substitutos, o juiz natural que faz concurso para chegar ao Conselho de Substitutos. Se é o Conselho de Substitutos, o trabalho de conta do Ceará, com esse discurso de Gaúcho, em Bocas de Gaúcho, mas por concurso, a gente faz concurso no Brasil todo. Agradeço também aqui, inicialmente, ao Ministro do Inquerer, que me confiou essa responsabilidade e eu considero o Instituto do Brasil por estar aqui. Direi, inicialmente, que uma das principais bandeiras que levou a nós a criar o DICOM foi nós termos uma lei orgânica nacional, hoje, como muito bem já pontuado por todos que me antecederam, nós realmente temos problemas de interpretação da norma em que cada tribunal acaba interpretando tanto a Lei LRF quanto a Lei 866, muitas vezes, não da mesma forma, não é? Então, nós temos problemas muito sérios. Nós conseguimos avançar, há um tempo atrás, quando ainda havia o senador Casagrande, que ainda estava aqui, ele tinha um projeto muito bom e que ele procurava criar essa lei orgânica nacional. No entanto, com a eleição dele para governador, esse projeto acabou não prosseguindo e essa lei orgânica e a lei processual também acabou tendo estágio naquele momento. Então, nós, como associação, defendemos que a Lei Orgânica Nacional poderia sanar muitos dos problemas que há nos Estados e que poderia, daqui a pouco, trazer uma jurisprudência única, ou próxima, única, de interpretação das normas. Também entendemos que, da mesma linha orgânica nacional, a lei processual, que daria procedimentos para os mínimos nos Estados, nos tribunais, e que poderia uniformizar procedimentos. Temos também, e temos defendido, a implantação do modelo. Se tem uma coisa que a Odicom sempre tem defendido, é que o modelo constitucional, em alguns Estados, não foi implementado ainda. Mesmo aqueles que já há a composição mínima representativa, mas o modelo não é o mesmo. Não é o mesmo de Estado. Então, nós temos que discutir um modelo único, um próximo único, que a Constituição assim previu, e implantar nos Estados. Alguns Estados, como o Rio de Janeiro, não implantou o modelo, São Paulo não implantou o modelo, o município de São Paulo não implantou o modelo. Isso é significativo, né? Quando pega essa tamanha envergadura orçamentária, né? Você não ter um modelo nacional previsto para a Constituição. Entendemos que o Conselho Nacional, ele se faz necessário, nós precisamos sim de um Conselho Nacional, e se não for a PEC 28, que está tramitando, pronto a ser votada, que se crie um Conselho Nacional que tenha trânsito possível, que tenha representatividade, mas o Conselho Nacional, ele é necessário sim, e só é contra o Conselho, quem não quer o Tribunal de Contas, forte e efetivo. Imagino que o Conselho vai trazer, vai efetivar o Tribunal de Contas, vai melhorar o Tribunal de Contas, porque, além de forçar a implantação do modelo, vai unificar o procedimento, e vai ter um órgão que coleciona ao mínimo, né? Que vai, daqui a pouco, trabalhar e ter um, né, com a questão de sanagem dos problemas levantados. Tem uma questão que sempre é discutida, e que eu só quero fazer um plano mínimo, da titularidade do controle, que é uma questão que eu quero tratar nesse debate. Muitos dizem a titularidade do controle externo, é do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal já tem delineado sobre isso, tem sido abriçado sobre isso, e tem o seguinte, a titularidade do controle, ela é compartilhada. se as contas de gestão são titularidade do controle de contas, as contas de governo são das câmeras executivas, dos parlamentos. Então, eu diria assim, devido a isso, como há uma titularidade compartilhada, aproximar o Tribunal de Contas do formato do controle de justiça, talvez não seria algo tão ruim, seria algo bom, e talvez traia mais, fortaleceria o Tribunal. Eu olhei minimamente a PEC que está sendo proposta, e algumas questões são muito boas, que estão sendo colocadas. Algumas, eu acho que dependeriam de um debate maior, a gente quer aprofundar o debate, e esse espaço parece interessante. Quando trata de conhecimentos para a formação, é uma questão interessante, me parece que isso é uma questão que vai melhorar, vai trabalhar bem o sistema. quando trabalha essa questão de vincular ao CNJ, eu não quero aqui traçar um parâmetro, se deve ou não, vincular a CNJ, vincular à proposta da PEC 28. O que eu acho que nós precisamos, sim, de um conselho nacional. Se a PEC 28 não tiver trânsito, que se construa uma PEC parecida, algo que tenha trânsito. Digamos que isso tenha trânsito. E, para o CNJ, o modelo proposto não é bom, porque, nos tribos de contas, há apenas um representante no CNJ. Então, talvez, tenha que ter um nome maior, ou uma câmara específica, se for esse, o caminho a ser trilhado. Mas, o que eu acho, principalmente, nesse debate, é que nós vamos discutir, discutir mesmo, mesmo com os membros de quem será afetado para os tribunais, de como nesse sentido. Quando trata aqui a questão da mudança de composição, é uma questão que eu acho temerária, quando você muda, quebra a simetria. Porque, hoje, nós estamos na simetria de como é a TCU e nos Estados. Eu imagino que, eu não discutir um modelo como esse, poder discutir qualquer uma, se tem que manter a simetria que fortalece o sistema. Eu diria, assim, que essa é uma questão que, talvez, a gente... Então, eu não estou nem no fundo, mas, eu estou dizendo, vai ser bom isso? Vai trazer? Ou vai só enfraquecer o sistema, né? Então, minimamente, que eu estava, assim, trabalhando, as demais pontos, eu reservaria a não discutir, porque são temas... Até tem a questão do Ministério Público de Contas, que já está atualmente, pertencendo ao Conselho Nacional, mas está aí, constitucionalizando isso. O que eu diria é o seguinte, o sistema de contas tem muitos problemas e nós, realmente, precisamos, sim, discuti-los, discuti-los, tanto no âmbito dos tribunais, como em locais como esses, não é? E esse debate, ele tem que ser focado no sentido de fortalecer as instituições, que se há algo que pode consolidar a República, essas são, o sistema de contas, são esses órgãos que fiscalizam e cuidam dos recursos públicos tão barcos, né, para conseguirmos ter as demandas públicas da sociedade. É isso, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação do Dr. Itacir Todeiro pela sua exposição. Gostaria de passar a palavra, nesse momento, para a Dra. Luciene Pereira, Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Muito boa tarde a todos, é uma honra muito grande para a MTC estar aqui, nessa audiência que nós trivamos com vários parlamentares desta comissão. Quero fazer um agradecimento especial à deputada Erundina, que ela acolheu esse nosso pleito conjunto, a MTC e Ampcom. Cumprimento também o deputado Chico Alencar por subscrever esse requerimento ouvir uma palavra para cumprimentar o deputado Brilo por presidir essa mesa, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa, cumprimento o deputado Prassiano, deputado Celso também, deputado Isalci, que atendeu ao nosso convite, está aqui conosco também, nesse evento tão importante para debater o fortalecimento dos tribunais de contas. Eu tenho uma apresentação aqui, eu queria, eu vou levantar, para fazer aqui, está certo, muito obrigada. É um momento muito importante esse, em que a gente pretende trazer algumas reflexões importantes para que a gente possa aperfeiçoar. E aqui não há nenhuma intenção de denegrir a imagem dos órgãos de controle externo, todos os órgãos têm uma série de desafios, se não houvesse, o judiciário não passaria por uma reforma, o Ministério Público também com o CNP e o judiciário com o CNJ. Então, é claro que todos os órgãos têm os seus desafios, eu já tive a oportunidade de representar contra o CNJ, significa que mesmo os órgãos de controle do controle têm alguns desafios e por isso eu tenho que ter um equilíbrio no sistema de controle. Eu sou auditora do Tribunal de Contas da União, não falo aqui em nome do TCU, sou ex-analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e trago aqui reflexões desses 13 anos que eu tenho de experiência no controle externo, sou professora de gestão fiscal, mas aqui falo mesmo em nome de uma associação que foi fundada há um ano para enfrentar os desafios do controle externo que a gente percebe. Bom, um grande fator que nos levou a fundar essa associação que mobilizou os auditores de controle externo foram as propostas de alteração da lei da ficha limpa. Em um ano a gente enfrentou aqui nesta casa duas propostas de mudança da lei da ficha limpa no que diz respeito à linha G do inciso 1 do artigo primeiro da lei da ficha limpa que diz exatamente da hipótese do gestor ficar inelegível se tiver contas julgadas irregulares. Esse foi o ponto mais polêmico da lei da ficha limpa e isso não é por acaso porque a esfera de controle externo ela tem um modo de operando diferente do judiciário que fez com que a lista do Tribunal de Contas da União do ano passado tivesse 7 mil no nome 10 mil contas julgadas irregulares. Então é óbvio que veio uma pressão política e que foi muito forte nesta casa para alterar a ficha limpa e subordinar a eficácia do julgamento das contas dos tribunais ao judiciário o que seria um verdadeiro assim uma afronta aos princípios constitucionais inclusive de autonomia e de independência do órgão de controle externo e nós atuamos e mobilizamos a sociedade civil contra essa proposta e conseguimos numa audiência pública que teve a presença do presidente do TCU da CNBB da OAB do Júlio Marcelo pelo NCCE e nós conseguimos derrotar o PLP14 este ano nós enfrentamos uma mesma proposta e mobilizamos a sociedade civil aí já com a NTC e conseguimos derrotar mas será que vamos ter que passar todos os anos numa luta que no Congresso Nacional para preservar a lei da ficha limpa por problemas que parlamentares e gestores em algumas vezes tem razão sim de reclamar do funcionamento dos tribunais de contas o problema não me parece estar com a lei da ficha limpa a gente tem que olhar para o nosso umbigo cortar na própria carne aquilo que precisa ser cortado e é isso que estamos tentando fazer em paralelo a gente participou da Cunha Social eu participei como cidadã e enfrentamos algumas propostas que foram apresentadas num evento com 2 mil pessoas de extinção sim dos tribunais de contas e teve muito apoio se eu não estivesse lá imobilizando vários delegados a proposta teria sido sim aprovada então a gente não está falando de um devonê mas a gente conseguiu aprovar uma proposta de mudança dos critérios para indicação dos conselheiros dos tribunais de contas da União e dos Estados esse sentimento da sociedade não está apenas com o tribunal de contas reclama-se também da indicação do ministro do Supremo da Procuradoria da República há um sentimento geral de que precisa rever mas nós estamos aqui com os aspectos de um desrespeito em paralelo a ONG Moral que é de Mato Grosso fez sim uma proposta para extinguir e ganhou força e nesta casa a gente sabe como funciona a gente tem que monitorar os pontos de risco porque senão eles podem ganhar corpo o que mais nos preocupou foi que essa proposta não só apareceu num documento da CGU mas da parceria Governo Aberto que é uma iniciativa do governo brasileiro com outros países e aí a coisa começa a ganhar uma outra dimensão então enquanto é um erro na com social ok isso passa enquanto é apenas uma matéria de jornal mas e quando entra numa ação de cooperação internacional será que eu tenho que negligenciar essa realidade também isso não me parece quando a gente lê a literatura sobre riscos muito bem nós atuamos reagimos a PICOM a UDICOM e a NTC e conseguimos fazer com que tivesse até mesmo um constrangimento para a CGU ela tem que ser responsável com as propostas que apresenta bom e aí a gente fundou a NTC porque não dava para a gente continuar sem uma articulação o que nós queremos é nesta qualidade que estamos aqui a nossa proposta tem em quase na sua totalidade como amparo o nosso estatuto que é muito detalhado é muito claro nós queremos identidade nacional para os auditores de controle externo todo mundo sabe o que um juiz de Roraima do Rio de Janeiro de São Paulo do Amazonas ou do Rio Grande do Sul faz todo mundo sabe o que um membro do Ministério Público faz mas nos tribunais de contas um é auditor outro é analista outro é técnico outro é agente só falta ter nome de porteiro com todo respeito aos porteiros mas a gente precisa criar uma identidade do agente com a atividade isso até em respeito ao gestor que tem o direito de ter as suas contas auditadas e inspecionadas fiscalizadas de uma forma geral por um agente competente eu não aceito que alguém que não seja um agente competente da Receita Federal faça uma fiscalização me coloque na malha filha nenhum de nós aceita e não tem que aceitar a gente só aceita se for o agente concursado para o exercício daquela atribuição e é isso que a gente luta independência funcional até para garantir essa independência funcional eu preciso da identidade para que isso seja assegurado a dignidade do cargo do auditor a indispensabilidade do auditor eu não posso ter auditorias que afetam direito subjetivo de terceiro sendo realizado por agente cedido por terceirizados ou cargos em comissão não dá para aceitar que uma atividade exclusiva de estado dessa magnitude que pode tirar o gestor das eleições por oito anos seja realizado por um agente que não foi concursado para essa finalidade não dá para aceitar isso a inviolabilidade do auditor um padrão nacional para os tribunais de contas e a imprescindibilidade dos tribunais de contas com poder de julgamento como órgão julgador de contas não queremos e isso é uma questão estatutária um modelo como existe o modelo americano inglês de controladoria não queremos isso esse não é um modelo que seria razoável para a nossa cultura eu preciso ter um modelo institucional inclusive de acordo com a realidade cultural daquele país não dá para a gente fazer transplante dessas instituições com isso a gente quer fortalecer essa identidade dos auditores para que as ações de controle externo lá na ponta elas recorram de forma padronizada na federação e temos algumas iniciativas qual é a situação jurídica atual? os tribunais de contas não tem uma orgânica cada um atua segundo a autonomia do ente da federação até o judiciário e o ministério público há muitos anos eles se organizaram segundo normas nacionais isso faz uma diferença muito grande quando eu penso em controlar quando eu vou controlar alguém que eu não coloquei um modelo especial para controlar algo que já está arrumado saneado é uma coisa quando eu vou controlar alguém que não tem que são normas dísparas eu começo a ter alguns desafios então esse é um ponto que precisa de uma reflexão bom pensando em alternativas a partir desses fundamentos dos nossos fundamentos estatutários o que que eu tenho delegação estatutária para vir aqui dizer em nome de um grupo que nunca vai ser a totalidade mas a gente busca ouvir todos os tribunais de contas e não apenas este ou aquele tribunal de contas o que que nós temos uma técnica do padrão mínimo um texto que foi submetido desde setembro a consulta pública distribuído entre os auditores de controle externo aqueles agentes concursados para essa finalidade e que a gente vem fazendo esse debate com vários tribunais de com em vários entes da federação muito bem o que que a gente pensa e propõe que o órgão deliberativo tenha como indicação o congresso nacional tem seis vagas e se mantém a presidente da república três vagas as vagas do congresso nacional ficaria uma para ele escolher dentro dos ministros do substituto do tribunal uma entre um membro do ministério público e dois auditores de controle externo com isso a gente atende a PEC do deputado Pitman que tem 181 assinaturas que são agentes concursados mas que tem uma experiência e seguindo uma lógica bastante simétrica com o STJ os ministros do STJ vem de onde? vem da magistratura de uma experiência aqui é uma atuação de julgamento eu preciso de ter agentes que tenham experientes porque pode passar no concurso alguém que nunca trabalhou e aí é uma ação de estado de grande responsabilidade de grande repercussão que pode tirar um gestor das eleições por oito anos então a gente pensa ora se na constituição eu tenho um ministro substituto que a finalidade dele é o que? substituir o ministro titular inclusive e ter um treinamento em relação a isso porque é que eu vou fazer um concurso e partir de zero se eu tenho um quadro especializado e experiente dentro do tribunal de contas então ora se o tribunal de contas ele se organiza inclusive a lógica do STJ por que não adotar esse método de indicação também para as vagas do congresso nacional eu qualifico como se quer e muito mais porque eu indico alguém que tenha experiência naquela área bom e as vagas do poder executivo e teria ainda duas vagas para o congresso nacional que poderia ser uma da câmara uma do senado que são experiências importantes desde que tenhamos alguns filtros que possam evitar conflito de interesse porque esse é o grande problema ninguém aqui é contra o parlamentar xyz o que se tem que ter alguns cuidados é com conflito de interesse o que pode gerar conflito de interesse então nós temos que debater isso para que que se chegue algumas indicações e como ficaria as vagas indicadas pelo poder executivo hoje eu já tenho dois terços por é membro de carreira isso se mantém e a terceira vaga livre para que seja alguém concursado que tenha experiência em gestão que tenha uma experiência numa lógica de tribunal nós entendemos que poderia ser razoável indicar um advogado da AGU ele conhece a administração pública ele está próximo do poder executivo ele compreende a lógica do poder executivo ele defende as decisões do tribunal de contas no judiciário nada mais razoável que que bem que aquela classe especializada e que se assemelha ao quinto constitucional que os advogados tem para indicação do STJ com isso a gente não cria um conflito de ter uma autarquia como outras autarquias que foram indicadas em algumas propostas que são interessantes mas que se eu trago para o TCU eu teria um problema de conflito porque o tribunal fiscaliza o CFC o CFA enfim outros conselhos que trariam algum problema então a gente entende que poderia ser algo este é um modelo que está em debate entre os auditores e que tem sido bem aceito nos tribunais de contas dos estados uma das propostas seria as assembleias indicarem um conselheiro substituto dois auditores do tribunal de contas e uma indicação da assembleia livre e o governador um conselheiro substituto um procurador e um membro da procuradoria geral do estado que também eu adotaria é aí uma simetria bom isso está ainda em debate mas é algo para se refletir o que a gente acha que a gente pode dar um salto para o futuro foi dito aqui pelo conselheiro que não há uma diferença nas indicações de fato não há há uma simetria porque eu tenho uma simetria no funcionamento dos tribunais de contas e aí eu digo isso em um problema porque eu venho de um tribunal de contas do estado eu não me via no tribunal de contas do Rio fazendo uma representação contra o presidente do Supremo Tribunal Federal e eu fiz isso no tribunal de contas da União e por que fiz isso? porque no tribunal de contas da União eu tenho garantida a independência funcional então a nossa proposta é um modelo para o órgão de auditoria em que eu leve para os tribunais de contas dos estados a autonomia que eu preciso ter no órgão de auditoria não adianta eu ter sete membros iluminados que possam ser assim aquelas cabeças maravilhosas eu preciso ter um quadro de auditoria no órgão de auditoria estruturado de forma tal que eu garanto a independência funcional daquele auditor para que ele seja capaz se preciso for para que ele tenha empoderamento liberdade subjetiva profissional para representar inclusive contra o presidente do Supremo Tribunal Federal se preciso for ele não pode ter medo ele não pode se sentir coagido ele não pode se sentir intimidado ainda que seja veladamente e há muita intimidação velada e explícita e aí eu digo por experiência própria então é ponto levágico de qualquer proposta eu preciso de ter uma regra padronizada de funcionamento para o órgão de auditoria sem isso para concluir eu nem consigo avançar apenas olhando para o órgão deliberativo e o que a gente pede que o Congresso Nacional aprove as medidas constitucionais para que a gente tenha os fundamentos para ter uma lei orgânica nacional um código de processo que organiza inclusive esse órgão de auditoria e aí até que 28 ela não contempla isso até que 329 ela também tem chance de avançar e de ter um aperfeiçoamento nesse sentido que é um ponto nevral se não tocar nesse ponto a gente não acredita em possibilidades de grandes avanços só para concluir deputado aqui tem alguns aspectos que a gente acha que essa lei orgânica tem que ter algumas premissas e dentre elas tem que ter normas de concurso público a gente percebe aqui é uma denúncia que eu faço mas antes da denúncia eu queria falar de um portal de transparência que é fundamental e que garanta inclusive um comitê de controle social eu preciso de ter a sociedade junto à gerência do portal para dizer eu preciso dessa informação o povo quer essa informação tá certo então esse é um ponto que a gente acha que pode avançar significativamente bom o diagnóstico atual é muito triste como por exemplo isso aqui é apenas um exemplo do tribunal de contas de Sergipe que mandou um projeto de lei em que informa um técnico de controle externo nível médio e um analista de controle externo para fazer auditoria isso é uma falta de respeito isso atenta contra a dignidade dos auditores e isso nós não vamos admitir e queremos o apoio e temos o apoio desta casa já temos algumas audiências públicas aprovadas porque nós vamos denunciar este tipo de prática de desvio que ocorre inclusive no tribunal de contas da união de servidores concursados para atividade e-mail para a área administrativa que querem porque querem exercer atividade finalística de controle não vamos aceitar nem no TCU nem nos tribunais de conta dos estados de forma alguma porque isso é atentar contra a constituição e já tem decisões do Supremo Tribunal Federal por isso é que precisamos de regras específicas para o funcionamento do órgão de auditoria porque sem isso a gente não vai avançar e temos algumas parcerias estratégicas com a sociedade civil e algumas entidades representativas fazemos parte da reforma política e fazemos um convite aqui aos parlamentares para que nos ajudem a possuirmos um Brasil melhor muito obrigada pela atenção de todos estou à disposição para a gente debater obrigado agradeço a doutora Luciene Pereira pela sua exposição acho que é muito importante nós exatamente estabelecermos esse padrão para que as pessoas que ocupem esses carros realmente tenham condições de estarem ocupando os carros para quais estão se propondo gostaria de registrar a presença foi embora já estiveram aqui os deputados Arnaldo Faria de Sá deputada Rosane Ferreira e deputado Isaia Silvestre de Minas Gerais nesse momento passo a palavra ao doutor Júlio Marcelo Oliveira procurador do Ministério Público de Contas muito boa tarde primeiro lugar gostaria de agradecer doutor deputado doutor Grilo a honra de estar aqui presente nessa comissão na na Câmara dos Deputados que é a casa do povo brasileiro o lugar mais adequado para um debate dessa envergadura um debate sobre funcionamento sobre a natureza sobre a missão dos tribunais de contas no Brasil e do Ministério Público de Contas que são instituições importantíssimas para o cidadão brasileiro para o desenvolvimento de uma boa administração pública são entidades que tem uma função intrínseca de cidadania que os tribunais de contas são garantes que a Constituição entregou ao cidadão da boa administração pública o Ministério Público de Contas é o garante do cidadão de que a ordem legal devido ao processo legal é observado dentro dos tribunais de contas gostaria de agradecer a presença aqui do deputado Prassiano Francisco Prassiano deputado Celso Jacó que está assumindo aqui a presidência é uma honra estar aqui falando perante a vossa excelência gostaria de cumprimentar o conselheiro Antônio Joaquim presidente da Tricom Luciano Pereira presidente da NTC doutor Itacir Todoro representando a Udicom doutor Diogo lá da nossa Ipicom muito bem senhores assim o que nós pretendemos é compartilhar uma visão de que a situação atual de funcionamento dos tribunais de contas ou do sistema de contas como às vezes é chamado não é boa não atende ao que o cidadão espera e quando fazemos isso não pretendemos de maneira alguma desqualificar os tribunais de contas conselheiro Antônio Joaquim nós queremos fazer um diagnóstico do ponto de vista da sociedade do nosso ponto de vista para que esse sistema que está desenhado na constituição com competências assim avançadíssimas que em outros países as entidades de fiscalização superior às vezes não tem para que esse sistema funcione na plenitude das suas potencialidades os tribunais de contas são importantes demais para a sociedade brasileira para continuarem a sombra a sombra no sentido de que são desconhecidos dos cidadãos se conversarmos com um cidadão médio ele não conhece o que é um tribunal de contas e se conversarmos com a maioria das pessoas que conhecem o que é um tribunal de contas eles não estão satisfeitos com o que acontece nos tribunais de contas e é louvável é elogiável o esforço que tem sido feito por alguns tribunais de contas para apesar daquilo que eu considero o seu problema principal que é o vício da indicação política na sua composição apesar disso muitos têm feito os avanços o senhor registrou aqui vários mas veja o senhor referiu 15 ou 14 em 34 25 anos depois da nossa constituição aprovada com todo respeito eu considero isso muito pouco é muito pouco que o cidadão brasileiro que paga 39% de imposto de carga tributária do PIB é muito pouco que nós temos recebido de resultado efetividade dos sistemas tribunais de contas nós não podemos esperar mais 25 anos para que a outra metade ou mais da metade aliás chegue no padrão desses que estão um pouco melhores e nós precisamos então identificar quais são os problemas como membro do Ministério Público de Contas eu tenho 21 anos de experiência com o Tribunal de Contas a maior parte como auditor há 9 anos como membro do Ministério Público eu vejo claramente dois grandes problemas um referente ao Ministério Público de Contas a falta de autonomia embora em alguns tribunais de contas e passando justiça ao TCE do Mato Grosso o Tribunal do Ministério Público de Contas esteja numa condição muito boa e Mato Grosso podemos dizer está numa condição muito boa embora não é aquela que a gente considera ideal porque o que a gente considera ideal é a autonomia plena mas é uma condição muito boa essa está longe de ser a regra o Mato Grosso é uma exceção infelizmente temos situações em que os membros do Ministério Público não podem enviar ofícios não podem requisitar informações tem correspondências violadas tem servidores retirados toda sorte de constrangimentos então esse é um ponto para nós muito importante que nós pretendemos ver corrigido por essa PEC 329 e o outro ponto é o da composição dos tribunais de contas porque nós acreditamos que embora o desenho constitucional seja muito bonito pessoas experientes com notáveis conhecimentos de administração pública economia contabilidade direito que traíram para os tribunais de contas toda a sua vivência toda a sua experiência anterior e fariam dessas cortes altamente qualificadas para examinar os atos de gestão a realidade é que esse sistema não funciona não funciona bem e por que que nós fizemos uma proposta de PEC que não incluiu o TCU porque achamos que seria inadequado tratar da mesma maneira porque na nossa concepção o TCU está menos luz de distância dos tribunais de contas estaduais quanto a resultados alcançados pode melhorar evidentemente que pode melhorar pode ser aprimorado e nessa casa no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados nós vamos ter oportunidades se os parlamentares entenderem que deve haver uma evolução na composição do Tribunal de Contas da União isso também vai ocorrer e aqui é um lugar legítimo para essa discussão mas na nossa visão esse sistema desenhado na Constituição em relação aos Estados funciona muito mal talvez pela questão da limitação do âmbito mesmo da sociedade da política mais local mais fechada mais conformada por grupos políticos mais próximos que fazem com que essa proximidade entre o conselheiro oriundo de uma atividade política tenha talvez uma dificuldade grande de se distanciar adequadamente como se esperaria como a Constituição quer daqueles que eram participantes da atividade política da luta política então a meu ver nós não vamos ter um avanço rápido real que nos permita um salto de qualidade que permita botar os tribunais de contas no patamar que a sociedade espera se nós não tocarmos nessa questão e quando eu digo isso eu não estou dizendo então quer dizer que o parlamentar não presta presta claro existem pessoas excelentes existem pessoas que não atuam bem inclusive o concurso público às vezes acontece isso também tem promotores de justiça que são afastados pelo CNMP embora estão feitos concursos e atuaram mal nas suas funções tem juízes afastados pelo CNJ concurso público não é garantia absoluta de nada mas ele reduz muito reduz muito o risco de comprometimento de contaminação política muito bem a maior parte da despesa pública que afeta diretamente a vida dos cidadãos é executada pelos estados saúde educação segurança essas manifestações de junho que podem voltar agora na próxima Copa do Mundo o que as pessoas estão gritando estão gritando contra a falta de estado de estado de qualidade de qualidade de vida contra a falta de oportunidade na saúde porque a saúde pública está péssima o governo cada vez mais empurra o cidadão para os planos de saúde e empurra para os planos de saúde a obrigação de atender aquilo que o governo não quer atender a nossa educação enfim por todos os parâmetros internacionais deixa muito a desejar e a segurança pública se degradando a cada ano e quem é o garante do cidadão qual o órgão que a nover deveria ser o mais presente e deveria estar gritando mais alto na república em relação a deficiência desses setores há meu ver os tribunais de contas que deveriam estar abradando contra a falta de qualidade do gasto na saúde na educação na segurança quanto a falta da efetividade desses gastos então a nosso ver uma reforma dos tribunais de contas é fundamental não porque não presta pelo contrário são instituições fundamentais é o que o cidadão tem como garantidor da boa administração quanto a questão do CNPC a ANPCOM se coloca contra eu me coloco contra tenho conversado isso com vários ministros do tribunal de contas da união os magistrados de contas são já regidos pela LOMAM tem todas as garantias dos magistrados todas as prerrogativas todas as vedações o regime disciplinar é o mesmo seria incoerente e irracional que o CNJ por exemplo interpretasse a LOMAM de uma forma e o CNTC de outra para um público que constitucionalmente está sob o mesmo regime fora isso é uma questão de custo que nós não podemos perder de vista o CNMP já custa hoje 200 milhões de reais por ano o CNJ já passou de 400 milhões de reais por ano e essa conta está subindo porque esses órgãos estão se estruturando estão fazendo concursos públicos estão aumentando seus quadros estão aumentando a sua atuação em breve os dois conselhos juntamente vão custar um bilhão por ano não é razoável essa proliferação de conselhos para o CNJ para o Ministério Público de Contas recentemente o CNMP já decidiu que nós estamos sob sua fiscalização procuramos agora positivar isso no texto constitucional e aumentar o CNMP em uma cadeira para que tenhamos lá uma representação ou mais cadeiras se assim o parlamento entender para os membros dos tribunais de contas entendemos que o CNJ seria já um conselho com alto potencial de induzir melhorias de funcionamento acho que qualificaria os tribunais de contas como órgãos julgadores acho que traria uma grande contribuição para o desenvolvimento da lei processual que é inediável é necessária para melhorar o funcionamento dos tribunais de contas hoje cada tribunal de contas é uma ilha é uma caixa que funciona segundo as suas próprias regras há tribunais de contas por exemplo que os processos só tem atuação do Ministério Público de Contas se o relator entender que seria interessante que a lei não exige que o Ministério Público de Contas atue naquele processo então isso para nós é uma deficiência institucional gravíssima bom passando aqui a parte final eu só queria fazer um registro conselheiro Antônio Joaquim quanto a questão de vossa excelência não ter sido convidado aqui como representante da da Atricom é porque nós também não temos sido convidados em outros eventos promovidos pela Atricom nesse congresso do final do ano agora nós não fomos convidados para participar dos debates sobre o futuro dos tribunais de contas nem no congresso nem no evento que a Atricom patrocinou semana passada no tribunal de conservação vai esteve junto com a Atricom também não fomos convidados porque o amor ao debate nós temos amor ao debate mas nós também queremos reciprocidade no nosso congresso em maio a excelência foi convidada e certamente se nós fomos convidados com a liberdade de expressarmos nossas ideias nós teremos prazer também de contar com a presença dos representantes da Atricom para que venham debater conosco temos grandes amigos na Atricom e temos pela Atricom o maior respeito e digo que é justamente essa a razão porque nós somos testemunha dos esforços até que vossa excelência tem feito para aprimorar os tribunais de contas até com a resistência de vários deles muito bem tem mais um ponto aqui então só o doutor Tarci queria dizer o seguinte só é contra o CNTC quem é contra os tribunais de contas fortes e atuantes não por favor não nós somos contra o CNTC mas nós somos defensores de tribunais de contas fortes e atuantes só que entendemos que o caminho é outro que o caminho pode ser o CNJ que a nosso ver é um caminho mais econômico para o país e mais efetivo em termos de resultado com essas considerações eu encerro a minha participação nesse momento e agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui nesta casa tratando um tema tão importante para o país muito obrigado alô agradeço a participação do Dr. Júlio Marcelo de Oliveira pela sua exposição e vamos passar a palavra registrar a presença do deputado Costa Ferreira e passar a palavra para o deputado Francisco Braciano senhor presidente só uma questão de ordem um segundo como fui citado pelo Dr. Júlio mas vai ter um momento que vocês fazerem considerações agora é o momento do deputado então com a palavra o deputado Francisco Braciano do PT do Amazon Boa tarde Boa tarde a todos prefeito e economia de tempo que se presenta na mesa já foram apresentados em nome portanto do deputado Salto Jacó eu saúdo a toda mesa quero dizer que esse assunto de tribunal de contas esse assunto de corrupção esse assunto de melhoria do Estado brasileiro é um assunto difícil nessa casa essa casa não gosta de colocar isso na pauta respeito a agenda dos deputados que nós temos tem deputado aqui com três, quatro agendas por dia eu aqui devia estar em mais duas mas isso faz-me tempo nós temos 160 projetos de combate à corrupção 160 aqui nos últimos sete anos eu sou testemunista eu sou membro na frente parlamentar de combate à corrupção não anda nessa casa então doutor Diogo companheiros da mesa essa luta de melhorar o tribunal de contas é uma luta difícil vou dar só um exemplo só sobre o tribunal de contas basicamente tratando do item compulsão do tribunal de contas nós temos nessa casa pelo menos isso aqui está desatualizado meu gabinete faz um esforço terminado de atualizar isso mas nunca consegue nós temos sete PECs são PECs novas 2001 12 anos do Álvaro Dias que propõe um concurso público bom ou ruim com impacto grande ou pequeno na verdade 12 anos que não sai das gavetas nessa casa tem uma PEC do Roberto Pessoa já não é mais deputado estadual também novinha de 1997 16 anos essas PECs essas duas por exemplo estão aguardando desde 2009 a criação da Comissão de Ficção PEC do Pratiano que vos fala é nova só tem 5 anos que eu nessa PEC advogo a necessidade de colocar mais entidades da sociedade civil como Conselho Regional de Contabilidade e Economia e Administração de OAB na composição ou a ruim mas faz 5 anos na gaveta PEC do Avilás Deputado Avilás 99 Reinaldo Betão 2003 10 anos 10 anos 9 anos Eduardo Paes Casa Grande 10 anos a PEC 222 que um PEC interessante inclusive então é uma luta muito grande está aqui um assunto desse que trata de aperfeiçoamento de um sistema importantíssimo do 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 sistema oficial de fiscalização do país respeito a quem não pode estar aqui mas eu estou achando tanta frequência essa ausência quando se trata desse tema que parece que não tem holofote não tem nem uma televisão aqui me parece que isso também motiva as pessoas não estarem aqui eu quero dizer também que estou pouco preocupado não faço festa em cima de mescalão não faço festa em cima de do Cachoeira porque mescalão o Cachoeira tem no Brasil todo o nosso sistema por mais que alguém queira defender está falido está esgotado o sistema terminal de contas mas o Estado está esgotado mas o país tem feito pelo trabalho feito pela Fiesp 100 bilhões de reais de prejuízo por ano que é o crime eu diria o crime dos políticos grosseiramente por outro lado tem o crime dos empresários 415 bilhões de reais de sonegação quem pode dizer que o Tribunal de Contas de Estado da União funciona agora gostaria de saber se funciona um tribunal 40% dos seus membros estão denunciados por mais que você defenda 42% são denunciados qualquer pessoa pode estar denunciada mas o sistema metade está denunciado e 15% dos nossos conselheiros estão respondendo a processo nós estamos falando de Tribunal de Contas é público isso aqui quem quiser vai nos sites da vida você vai encontrar é público isso aqui é uma tristeza é uma nojeira é uma imoralidade isso não vamos ter diversados não vamos brincar de mim eu sou representante do povo falo a linguagem do povo Tribunal de Contas de Minas Gerais não vou citar nomes não não é potismo Tribunal de Contas de Rondônia indenizaçãozinha de um conselheiro que indenizou sua própria empresa só 4,5 milhões de reais Tribunal de Contas de Rondônia mais 4 milhões Tribunal de Contas lá na Pá desviando 50% do orçamento do terceiro deseado 50% desvio de mais de 190 milhões de reais no período de 5 anos aí vai é uma nojeira aqui eu até anotei isso aqui 50% do orçamento 7 mil lançamentos a título de saques não justificados 290 milhões esse negócio essa brincadeira de fevereiro a julho de 2001 agora 4 milhões foram embolsados pelos conselheiros a título de ajuda de custo 5,7 7 conselheiros do Amapá foram afastados pelo seu período como é que pode funcionar 42% denunciados eu não sei todo mundo pode ser mas quando se trata dos nossos fiscais começa a complicar com isso 15% já respondendo perfil dessa meninata olha aqui capacidade técnica só 76% mais ou menos deveriam estar devem estar dentro do que deveria acontecer ou seja um auditor com profissão correlata a atividade de auditar mas 25% basicamente fora disso é médico é veterinário é negro sem qualificação nenhuma mais triste 80% quando ele fala qual problema esse deputado federal não é nenhum problema acidentalmente tem um deputado federal um estadual mas 80% dos quadros desse sistema que nós estamos querendo que alguém quer defender e eu não sou contra o sistema sou contra se faz favor do outro fez também 80% ex-governador ex-deputado ex-prefeito ex-secretário de estado ex-vereador o sistema indicando seus postos fiscais raposa do galheiro companheiro olha aqui 9 dos 7 7 tem atuação anterior como deputado prefeito secretário ex-secretário todos eles são ex-políticos indicado pelo governador e pela assembleia aí vem 6 do Amazonas meu estado 6 não sei de onde o seu estado companheiro Antônio Joaquim Mato Grosso não é? isso não é deputado não tem problema o senhor ser deputado e auditor não mas todos os 7 me permite que não é verdadeira a informação ok depois não é verdadeira talvez 6 talvez 5 não são 4 são 2 3 não são 3 pode ser o seu caso desculpa é uma exceção mas o seu Mato Grosso aqui está numa lista feia quer que eu leia? vamos ler é público Mato Grosso tem de tudo 97 milhões de cara um dos conselheiros uma operação arca de moeda 97 milhões afastado ou não foi indicado para o sistema e nossa proposta é mudar essas indicações aí vem ainda Mato Grosso é um monte aqui se eu não gostaria de me liberar dessa função horrível depois eu chego lá moral da história a coisa é feia quase todo o sistema é feito de vereadores ex-deputados o que tem de conselheiro mostrar um conselheiro que foi vereador comigo foi vereador comigo se envolveu na operação um abatório de 500 milhões de reais depois o de uma outra de Vorax apareceu um Vorax de 50 milhões de reais foi pego dentro do avião com 300 mil reais na época da campanha foi indicado o conselheiro foi corrigidor foi auditor esse rapaz fez tudo isso aí quando eu vi aquilo não é possível sem formação para isso foi na nossa justiça que também merece uma bela da reforma não adianta a gente ser assim o Estado chega na justiça morre e vai para as gavetas mas justiça não pode ser rapaz não pode não tem a menor condição de ser conselheiro fiscal do nosso dinheiro o nome do da chave do discorso e tal e tranquilação derrotado obviamente então companheiro pode ter argumentação que quiser mas que o sistema precisa alterado alterado reformado e melhorado está esgotado o governo esgotado sistema total a Assembleia segundo pesquisa feita pelo Instituto Edson do Brasil só 20% é oposição algum novo Estado ficou só 10 o meu Estado de 24 só tem 2 independentes deputados só dão isso resta o governador o governador é a mesma coisa na maioria do nosso Estado então significa que o Tribunal de Conta é indicado porque tem o governador pela Assembleia não tem a Assembleia tem o governador o executivo determina manda essa é a triste realidade agora beleza os auditores fazem que a fiscalização no Estado diz que manda para um conselho de 80% político que faz um parecer e manda uma organização totalmente polícia que a Assembleia eu fiz uma pesquisa todos os pareceres do Tribunal de Conta do Estado que vai para a Câmara olha o resultado nenhuma dá mais de uma lauda o parecer do governador cheio de baboseirozinho e tal termina dizendo o seguinte como os conselheiros disseram que tá bom tá bom que sou eu o governador para dizer que tá contorrendo tem 80% da 4 frases de uma de uma prefeitura que tem 4 bilhões de reais por ano e o governador pega o o relatório dos conselheiros já onde ficará quando você pega o conteúdo cheio de crime e no final os conselheiros transformam quase sempre peço desculpa aos bons conselheiros que tem muitos agora os bons tribunais transformam em maiores indicações como se chama recomendações eu sou a favor do tribunais como do estadunais do jeito que está não pode ser aí vem o vereador e diz e eu gosto do vereador fui 4 vezes o vereador 4 mandatos de vereador na minha terra surgiu a aprovação uma vez que dado que não tem mais de conta a gente diz que está ok quem sou eu para surgir não esse tema está falido está falido quando se confunde se é ciente vai para a justiça e morre esse tema de corrupção está na minha pauta desde o primeiro 25 ano que eu fiz ver a primeira vez continuei todo ano não só isso eu boto corrupção combate à corrupção e boto estudante transporte para ti mas eu cheguei aqui fui para comissão a frente parlamentar de combate à corrupção depois fui presidente sou dois anos presidente todo para passar ninguém quer está na hora de renovar e passaria o dia todo dia falando de corrupção do Estado é grande não é pequeno mas no Brasil todo isso só tem uma história que eu não posso contar a história de sociedade porque quase tudo morre no estilo não é de conta no Ministério Público e na Justiça morre no Estado Brasil esse exercício que nós estamos fazendo aqui sem raiva de ninguém é um exercício de melhorar o Estado Brasil eu chego um pino desse povo enganado com esses escândalos na pirotecnia mais de dois mil operações da Polícia Federal que cumprem bem o seu papel e que terminam onde? terminam no Estado o Estado não quer avançar com isso e esse exercício gostei muito da sua palestra essa é a sua palestra está nessa PEC não está muito distante o rumo é o mesmo como disse eu estou dizendo dá para melhorar se nós não queremos um Conselho Nacional do Tribunal de Contas queremos sim se nós não queremos esse da PEC de nove serviços representantes do Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas é o Conselho dos Conselheiros para se estrazar aqui então nós estamos a fazer um Conselho livre, grande e mútil como é o Conselho mas custa 400 milhões de reais será que vale a pena? agora usam toda inamovíveis vitalícios o que mais? então tem recrutibilidade de salário julgam contas a Constituição não diz que o Conselho Nacional é exclusivo para a justiça não tem isso o Tribunal de Contas é uma coisa sui gênes está no livro nem é da Assembleia nem é do executivo não está em lugar nenhum então o sistema precisa ser fiscalizado por que não o Conselho Nacional de Justiça? quem tem medo como disse o todo eu vou dizer o contrário quem tem medo do Conselho Nacional de Justiça é porque não quer um bom Tribunal de Contas eu faço mais ou menos o que o senhor falou mas é o contrário agora quem quer um Conselho de nove seis representantes não quer nada quer montar o Estado de Cor é montar o Estado de Brisco é assim que nós queremos ficar me desculpa eu estou falando como um cidadão não é como um deputado precisamos no APEC melhorar trabalhar muito agora eu sou mais radical do que Anticom quatro dos sete representantes dos editores está muito na minha opinião tem que botar mais sociedade nessa história então precisamos de uma APEC que coloque um Conselho seja qual for nacional mas não esse da APEC 28 meu companheiro você pode reconhecer que está desequilibrado vamos pegar um Conselho que seja antes não precisa ser o Conselho Nacional agora vamos ver se você vai adquirir esse custo merece toda essa APEC o Diogo está aqui que é o representante da Anticom não assim se ajustar pode se ajustar vamos fazer um Conselho do lado de contas mas é um Conselho mais equilibrado que custe menos ou então por que não por que que dói ser auditado pelo Conselho Nacional de Justiça amplo, múltimo, plural já está instalado já é um custo definido então é uma vantagem estando nessa APEC regulamentando a Constituição não é tanto a saber não é tanto a saber a APEC diz bem claro experiência de 10 anos em cursos correlados com a diretoria eu pessoalmente acho que 10 anos muito vamos reduzir esses 10 anos sem só direito economia administrador talvez não pode ser um cidadão de outro mas tem a experiência de 5 anos comprovada em auditoria pode ser um deputado pode ser um deputado se ele vier do quadro foi indicado pelo quadro não indicado pelo governador não todos sete como o grande o mundo está então conselho precisamos discutir essa APEC viabiliza essa discussão notar o conhecimento APEC dá indicações que podem ser melhoradas inibada a conduta é o que diz a Constituição nós estamos traduzindo isso como uma coisa que o Brasil já assimilou lei da ficha limpa precisamos ordenar unificar procedimentos criar algumas regras para fortalecer o sistema a APEC diz que não há lei complementar pode ser claro isso não indica a unificação de procedimentos de jurisprudência que beleza essa APEC que africou de jeito abrangente não temos aqui conflito com o querer eu acho que os tribunais querem essa APEC de nós é normal é corporativo a coisa é humana não quer é o Conselho mas o Teuato de Constituição também não pode empurrar no Brasil para dizer que temos um Conselho e não é Conselho nenhum Conselho de nove seis apresentantes deles mesmo quando está nove para 300 pessoas se está usado para 300 pessoas nós temos 15 hoje do Conselho Nacional de Justiça para 15 mil juízes temos 15 hoje no Conselho Nacional do Ministério Público para 12 mil 500 membros do Ministério Público porque nove daqui a um dia nove conselheiros membros do Conselho Nacional do Tribunal de Contas junto com o Conselho mas pode fazer todo mês um conto quero fazer das pessoas e brindar isso que beleza não tem um Conselho nenhum porque não pode é normalmente impossível imaginar que tem alguma lógica de nove caras seis representantes do Tribunal de Contas para fazer algum controle do Conselho não quero ser ninguém eu só quero ser um brasileiro que quer aperfeiçoar o dinheiro agora que nasce torto morre torto esses caras que estão aqui com toda essa ficha não tem conceito de jeito tem que expulsar todos como mudar o sono radical como esperar que uma tec boa vá trocando vá aperfeiçoando porque eu não posso imaginar nenhuma coisa boa que se faça com esse grupo esse conselheiro dos tribunais do Estado com a exceção feita para ser justo tem certamente muita gente boa aqui mas 40% estão denunciados denunciados para quem quiser ler leiam isso aqui pra ver que nós não estamos brincando aqui de 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 nós estamos falando de uma coisa que eu vou encerrar dizendo 57% segundo o Instituto Edson do dinheiro que vai para a educação e saúde nos Estados brasileiros 57% estão sendo utilizados sem nenhuma licitação que eu tenho nada que eu não vou instar no Estado não vai consertar isso. O Maranhão será 100%. Todo o dinheiro de saúde e educação do Maranhão, 100% será estação. Aí vem a CIEU e comprova o Instituto Edson Favon. 63%. 63% de todos os contratos da União com os municípios brasileiros, tem desvio de dinheiro da educação na saúde. 63% desviado. Os contratos têm problema de uso correto dos recursos. O nosso sistema de descanso está falido. Cadê o Tribunal de Contra da União que faz isso? Antecipa alguma coisa? Vai lá antes. Isso é dado de coisas já acontecidas com o Paulo Sérgio Acó. Então, se nós aconteciamos com uma decimetria, deveria também ser essa regra. Outra coisa que a PEC permite essa discussão, por que não envolver também o TCEU, como diz o conselheiro Antônio Atomé. Que agora nesse contato, eu estou me convidando o senhor. Eu não te convidei na época, eu também acho que não sei nem o que poder ver isso. Eu não sabia, eu não sabia. Não, não, não conhecia. O Júnior também não sabe. O Júnior também não sabe. Então, eu estou me convidando a todos, nós aqui, eu acho, no nome da mesa, para a gente sentar, usar uma PEC ou a 28 ou essa e entrar num acordo. O que é que pode se aperfeiçoar? O que eu não gosto da PEC 28, basicamente ela trata disso, essa história de mais um conceito que custa é caro. E um conceito desequilibrado em relação à representação do ministro. Era o ponto de conta, então. Esse é também o ponto crítico de conflito que nós temos aqui. Mas o resto, o homem, cidadão do azeiro dessa mesa, e os deputados, os bons deputados dessa casa, poderia sentar e criar o sistema de tribunal de conta. Essa PEC, a 329, que não é minha, se não é pelo exército, se não é pelo companheiro, ou 210 deputados aqui, não queremos desqualificar. Agora, infelizmente, o sistema está esgotado. Com esses dados aqui, erro ou não, pode ter erros, mas uma certa lógica, isso que nós estamos vendo aqui, não dá. Não dá para nem para a trigona, nem para o pico, nem para esse congresso ficar calado, para desbaixar. O que nós podemos é ser maduro em nome do povo brasileiro. que nós o sistema, que é a melhorar desse sistema. Então, eu vou lá, doutor. Deputado, isolcico a palavra. Bem, e, senhor presidente, primeiro eu quero dizer, lamentar, né, não ter ouvido todos, mas ouvir aqui dois ou três, mas depois eu quero alucinar para a gente dar uma dúvida. Não sei se você fez a transparência, se eu quero uma cópia. Mas deixa eu dizer para você, na praia, já está falando aqui do Tribunal de Contas, mas o que está acontecendo no Brasil hoje é um clima de total impunidade. Espero que, a partir dessa semana, mude um pouco, mas não acredito muito, porque agora, nesse momento, no plenário, está se fazendo um discurso lá, o líder, dizendo que quem está errado é o Supremo, o resto é conversa, né. Então, mas eu espero que, a partir dessa decisão do Supremo, dessa semana, os nossos gestores mudem um pouco o conceito, né, de culto privado, recurso, porque o que acontece no Brasil hoje é que nós temos um sistema de arrecadação perfeito já, tecnologia de ponta, já chegamos no ápice, né, da arrecadação. A gente já recebe o depoimento de renda pronta, não é só conferir alguns dados ali, encaminhar a via eletrônica. Agora, com relação aos gastos, não tem controle nenhum. E não há interesse nenhum de controlá-los, esse é o mais grave. Eu até quero aqui, né, amenizar a questão do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, desde 2006, está avisando para essa casa, que não cumpre o seu papel, de que é analisar e votar as pessoas de contas, vem dar e vendo que não se vota para o seu de contas e começa a casa. O seu não está falido. O Tribunal de Contas recomendou, e fez 20 e tantas ressalvas, 40 e tantas sugestões, que sequer foram analisadas aqui, mas que ninguém nem leu isso, você nem tem quem é que cuida disso aqui. Eu sei que não se vota, não se toma nenhuma providência e não acontece nada. O Tribunal de Contas, desde 2006, diz o seguinte, olha, nós vamos chegar no caos do controle, porque não tem pessoal. Lá atrás, solicitando ou indicando que se fizesse um determinado índice, era até determinando, que não é papel, mas de qualquer forma, indicaram que deveria ser contratado recursos humanos para suprir essa questão de controle interno, principalmente os contadores. E não aconteceu nada. Nós, tem uma medida provisória que foi, que nasceu, em princípio, na Secretaria do Tesouro Nacional, que está ainda vetado. Eu achei até que vinha para casa, mas não veio. Inclusive, botaram na imprensa, uma página do Correio de Alegria, dizendo que é um novo trem da alegria. Não sei quem que... Quais os interesses que estavam por trás disso, para inviabilizar realmente que essa medida provisória seja encaminhada ao Congresso, que deveria ser projeto de lei, inclusive, mas aqui só se bota a medida provisória. Que era exatamente abrindo concurso, reestruturando a carreira do controle interno. Primeiro, se a contabilidade do Brasil hoje não vale nada. Não representa e não espelha e não traduz nada. Porque não é uma contabilidade patrimonialista, é apenas orçamentário e financeiro. Então, se eu narrar a posição de contador do tesouro, nós vamos ver realmente que aquela... Eu disse aqui várias vezes, inclusive para o nosso contador do tesouro, que eu respeito, gosto muito dele. Mas, se esse balanço da União fosse de uma empresa privada, da CVM, o dono estava preso e o contador não tinha mais registro no Conselho Regional. Porque este balanço da União não representa nada. Muito pelo contrário. Diferenças absurdas, de milhões e bilhões, uma criatividade total, uma maquiagem total, uma inconsistência total, porque os dados não fecham, a Receita fala uma coisa, a Procuradoria fala outra, e no balanço antecipa dividendos que não pode, para dar o superávit. Olha, um caos. E aí, o grande problema é esse, a questão da reeleição, porque o que vale agora é o tempo político, é o tempo televisão. Pode roubar à vontade, não tem problema nenhum, desde que garanto o tempo televisão para a campanha eleitoral. Todo ano, todo ano, não, todo mês praticamente, no estado do trabalho, todo ano é tranquilo, mas determinados anos, todo mês, tem um escândalo. as mesmas coisas, as mesmas práticas, recurso do FAT, capacitação, fantasmas, tudo a mesma coisa. Aí, demite o cara, demite o ministro, coloca o outro, para fazer exatamente a mesma coisa, não acontece nada, continua roubando do mesmo jeito. E aí, o outro diz assim, cuidado, hein, dá tempo que vocês falam aí, que eu vou entregar tudo. Não acontece nada, continua do mesmo jeito. E ainda fala, para a televisão, como se estivesse fazendo uma grande faxina nos ministérios, que é uma, não é, é uma propaganda enganosa, muito grande, porque realmente não tem faxina em nenhum lugar nenhum. Chegamos agora, tem um escândalo, toda semana tem um escândalo, dois, três por semana. Mas agora, essa semana, foi o ministério da Fazenda, o chefe de gabinete do ministro da Fazenda. O que acontece hoje? Hoje acontece o seguinte, o policial está em julagrão, passa duas horas, ele é solto. Então, e o policial é, ainda vai responder o processo, porque aconteceu alguma coisa na prisão. E aí, querem processar o militar. Aí, estão assistindo isso todo dia, vendo isso todo dia, e diz, mas o que eu vou prender, se o cara vai soltar daqui a pouco? Aconteceu essa mesma coisa nos tribunais de conta, e na justiça também. O cara é perro, não acontece nada. Está aí, 500 exemplos, se quiser pegar, só nesses últimos dois anos. E aí, vai tirando esse clima de impunidade, e todo mundo quer roubar. Todo mundo, porque lá em cima não acontece nada, depois vem o outro, não acontece nada, e é o que está acontecendo. Aí o tribunal de contas levanta tudo isso, não acontece nada também. A CGU, a CGU, que é do executivo, deu a declaração semana passada, dizendo que, de 30 a 40% dos recursos públicos, vão para o ralo. Ora, como é que pode, a CGU, que é responsável pelo controle interno, do gasto público, diz, dá a declaração dessa, que 40% dos recursos públicos, vão para o ralo. E vai mesmo, e tem razão. Agora, é inadmissível, admitir uma coisa dessa, como se fosse natural. Então, é evidente que, nós temos que mudar o processo de tudo. O tribunal de contas está aqui, porque o assunto é esse. Mas a reforma tem que ser geral, e o exemplo tem que vir lá de cima. Não dá para enganar todo mundo, durante todo o tempo. Essas propagandas enganadas, tem a direção todo dia, não dá para enganar todo mundo. E aí, cria esse clima. Está lá, o líder falando agora, que não, que o gol de culpado é o Supremo, que não aconteceu nada, que aqui não teve nada, todo mundo que é santinho. Todo mundo sabe que isso aí aconteceu, não foi só aqui, está todo lado, só existe isso. Então, é lamentável, realmente, o sistema nosso é que está totalmente equivocado, um sistema de cooptação. Aqui em Brasília, e na área federal, mas aqui em Brasília, o governo está com 82% de rejeição. Dos 24 deputados, 20% da base. Aí você vai, você vai dizer, poxa, como é que esses deputados 21, que apoiam o governo? Por que eles apoiam o governo? Porque o governo está a cair, rejeição total. Roubando a quadrilha que está ali. E os deputados apoiando, só tem um motivo, cooptação. E aí você vai olhar, se você ficar ali, vai saber que existe mesmo. Você faz emendas dos parlamentares, que mais da metade vai para o deputado. Mas é isso, é grana mensal, mensalão que existe, não só no Congresso, mas nessas câmaras todas. Aí o cara no Tribunal de Contas, vê que a coisa está complicada, vai lá e tenta negociar também. Essas negociadas que estão no Brasil todo. Então, evidente, que não dá para admitir, e já nós estamos tratando o Tribunal de Contas, mas deveríamos estar tratando que não, para o Supremo. Até o Supremo. Porque eu, particularmente, peguei agora, estou analisando, sou o auditor também. Por exemplo, a precessão de conta do PT, de 2003, que foi, teve um parecer contrário, mudaram o parecer, botaram o parecer, com o restauro, aprovado com o restauro, o PT fez o recurso, e quem é o relator desse processo? Dias Toffoli, que já era o advogado do PT, na época, de 2003, é uma dessas que não dá para acreditar. Então, a gente precisa fazer uma reforma global, nós temos que tratar aqui, fazer audiência pública, para falar do Supremo, do STJ, do TJ, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Governo, de tudo. O sistema está totalmente podre, acho que a gente precisa mudar completamente tudo. Mudar inclusive a cultura, a educação, investir na educação para não continuar, as crianças começarem a entender um pouco mais sobre ética, sobre moral, sobre essas coisas que a gente aprendeu lá atrás, o fio do bigode, de prometer e fazer o que promete. Então, há uma crise muito grande, com relação a tudo no Brasil. No Brasil não, no mundo. hoje valoriza o ter e o ser, é irrelevante, mata-se por R$10,00. Então, eu acho assim, como você fala do Tribunal de Contas, eu prometo, e agora o Tribunal de Contas. É histórico, essas indicações políticas, e todo mundo sabe que hoje, o objetivo mesmo, de ocupar o Tribunal de Contas, é para dar respaldo das contas que serão julgadas posteriormente. Tanto é que os governadores indicam, os seus mais chegados, e que vão imediatamente analisar a sua conta, e também aprovar o projeto que interessa para eles. Não basta pegar o Brasil como exemplo. Mas é assim, acho que em todos os governos. Agora, a responsabilidade é da casa? É da casa sim, tanto aqui, como das câmaras, das assembleias. mas esse é o jogo, esse é o seu negócio. Esse é o seu negócio. Então, se fala em, sabe como é que chama? Notório saber. Aí mudaram o conceito de notório saber. Notório saber é qualquer coisa. Porque tem gente lá que é quase sendo analfabeto. Notório saber não sei em que. Segundo, a reputação é ilibada. Também mudaram o conceito de que é ilibado. Está aí o relatório aí que o Praciano está colocando. Também não sei qual é o conceito hoje de ilibado. Não sei. Sinceramente não sei. E capacidade técnica. Não tem nenhuma. Ali não tem. São indicações políticas. Tem músicos. Tem nada contra músicos. É bacana agora. Tem nada a ver botar um músico para analisar contas de governo. Ah, não. Mas depois ele vai fazer um cursinho. A gente dá um treinamento. É igual os cubanos aí. Né? Numa semana eles vão aprender tudo aí. Então, nós vivemos hoje num país de faz de conta, de que está tudo certo. E ninguém não toma providência nenhuma. Eu, sinceramente, já estou cobrando isso aqui. Hoje tem reunião do Congresso. Vou fazer mais uma questão de ordem de novo. Talvez essa casa assume realmente o seu papel. Né? Essa casa não tem feito o seu dever de casa e cumprindo as suas obrigações. Vem direito. A obrigação do parlamentar é fiscalizar o executivo. Agora, se nós mesmos daqui não aprovamos ou reprovamos ou analisamos as contas do Tribunal de Contas, não existe estrutura do governo hoje de controle. Nenhum. Se você pegar os ministérios, quem é o responsável hoje pela contabilidade pública não é nem contador. Na audiência pública, eu estou dizendo aqui, eu dei um trabalhozinho para o conselheiro. Não, tem que ir lá e fiscalizar, pô. A profissão. Como é que bota um cargo que não é nem contador para ser o responsável pela contabilidade? Então, o que tem hoje é um monte de cargos comissionados que não sabem de nada e que não é nem da área, mas ocupa os cargos. porque está excesso de... Essa questão política, né? De botar a cabo eleitoral em tudo quanto é lugar, né? E deixar os técnicos fora e não faz concurso público. Está aí, em todas as áreas. Eu estou tentando fazer uma audiência com a Comissão do Planejamento há dois anos. E já aprovamos aqui três convites e a ministra não vem. Depois está a última convocação. Aí não, vamos conseguir agora. Até hoje não vem também. Para ver os pesquisadores. Não tem pesquisador no Brasil hoje. Metade dos nossos pesquisadores hoje é a metade do que tinha dez anos atrás. E nós estamos fazendo uma grande mudança na... Inclusive na PEC. Fazendo uma PEC da Ciência e Tecnologia. Não tem pesquisador. Não tem servidor capacitado. Então, o Brasil também não tem cultura de avaliação. Essa questão do Tribunal de Contas hoje também. O controle que existe hoje é muito mais um controle para ver se aquele recurso foi aplicado naquela rubrica e quanto é que foi aplicado. Só isso. Agora, avaliar. Avaliar os programas. Eu sei que o Tribunal de Contas está fazendo agora. A questão do ensino médio. Eu até fui lá, fiz uma palestra lá. Não é sobre a questão do Tribunal de Contas. Mas a questão da avaliação do ensino médio. Mas hoje não se avalia nada. Hoje o pesquisador que tem um resultado maravilhoso ele pode ter suas contas reprovadas porque mudou o reagente. Agora, quem não mudou o reagente e fez tudo certinho e não teve resultado nenhum ia estar tudo certo. Então, no Brasil não se valoriza nem resultado. É muito mais a questão burocrática. Se cumpriu a burocracia, não. Então, é um começo, né? É uma contribuição mínima, mínima. Mas, essa PEC, né? Que o paciente está encabeçando aí e acho fundamental mesmo a gente estabelecer critérios muito claros. Que tem que ter capacidade técnica. O cara tem que entrar sabendo que ele vai fiscalizar e o objetivo é realmente transparência. não pode o cara já entrar e tentar conquistar os votos aqui. Olha, vote em mim aí porque depois lá na frente a gente pode te ajudar. Então, se você precisar eu estou lá à disposição. O governo chama todo mundo e diz, ah, vocês têm que votar no fulano de pau. Nas câmaras tem muito isso. Esse é meu candidato. Ah, não vai votar não? Tá bom. Então, vai perder a secretaria, vai perder os carros, vai perder não sei o que. É assim que funciona. Então, infelizmente, o Tribunal de Contas aqui hoje está sendo a referência nesse desabafo. Mas na prática é a situação do Brasil como um todo. Nós temos que rever tudo isso. Por isso que a reforma política é fundamental de acabar a eleição, acabar o sistema que funciona hoje. Porque tudo é fruto disso. Desses interesses maiores aí que é o interesse econômico. Hoje não tem mais ideologia, não tem mais... As pessoas não estão exercendo sua função pública para realmente servir. É muito mais para ser servido e se dar bem. Até a educação hoje, os pais estão questionando se vale a pena criar o filho para o bem ou para se dar bem. Porque quem cria o filho para o bem hoje está sendo cachado idiota, bobo, todo mundo passa para trás. E na política é a mesma coisa. A maioria dos parlamentares, maioria, basta dizer a base das câmaras, hoje é tudo governista, quer dizer, tudo do governo, seja de oposição, depende de quem está, mas qualquer um do governo que assume, tem a maioria, exatamente pelo sistema de cooperação. Então a maioria desses deputados que vão para... Eu tiro agora o meu exemplo, eu saí da base e fui para a oposição. Depois eu fui levantar que é raro. Isso é uma raridade. Não tem visto quando é que aconteceu isso aqui no Congresso. O cara saiu da base e foi para a oposição. Normalmente, 99,9% é o contrário. A pessoa sai da oposição, aí para a base não sobrevive, não se reelege, porque tu não tem as benestras do governo. E aí, em função dessas benestras, dessas reeleições, abre mão de tudo e defende, na prática, as pessoas entram para se dar bem e não para servir ninguém. E muito menos preocupado com os programas e com a situação do país, que está em uma situação muito ruim nesse aspecto. Então, acho que essa PEC é o objetivo é aperfeiçoar o sistema, pelo menos do Tribunal de Contas, e depois outras PECs virão para aperfeiçoar outros ovos, inclusive a nossa Câmara, o Congresso, através de uma reforma mais acho que é urgente, a gente precisa estabelecer isso rápido, antes que a gente tenha uma composição cada vez pior. Uma vez perguntaram por isso, viu, Braciano? Alguém disse assim, poxa, mas o Congresso está ruim, ele diz assim, você vai ver o próximo. É o que está acontecendo. Cada coisa que passa vai piorando a situação e mudando a realidade do nosso país. Mas, parabéns, claro, depois que estivesse a sua presidência, eu quero uma cópia, mas conte comigo, eu sou totalmente favorável ao Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas que seja eficiente, realmente que controle e que não seja inclusive apenas um órgão que constata que houve o desvio em nome de depois de 5, 10 anos, que seja um preventivo, que haja uma fiscalização preventiva, que haja realmente um controle interno. Eu acho que agora não tem outro jeito, porque como não tem jeito de aumentar mais o imposto, nós estamos no limite, ninguém consegue pagar mais o imposto nesse país. Como não tem como aperfeiçoar mais essa fiscalização porque já está no ápice, conseguiram chegar no top. Agora tem que partir para as despesas, é controlar os investimentos e as despesas, que aí nós vamos começar do zero, porque não tem controle nenhum, em lugar nenhum, você tem controle, não tem nem pessoal para fazer isso. Espero que o governo proviencie imediatamente um concurso público para realmente colocar na estrutura do governo pessoas capacitadas para fazer o controle e vocês vão ver que nós melhorando o controle, nós seremos mais eficientes, poderíamos até abaixar um pouquinho a tributação e ter resultados melhores, basta a gente ter realmente esses controles eficientes. Agora, o Tribunal de Contas, como outros órgãos, precisa realmente de um controle externo e o controle externo não pode ser realmente composto pelos próprios membros sem realmente um equilíbrio maior. Então, eu concordo plenamente com as ponderações que foram feitas aqui pelo Polaciano, estou com ele nessa PEC e ele está aberto à melhoria, a perfeição ao processo. O que nós queremos é realmente diminuir esse estrago que está aí das contas públicas. É isso, presidente. agradeço a sua participação. Como contribuição, até para a nossa discussão aqui, eu acho que a gente tem que discutir também esse conselho vitalício. Eu acho que ele tem que ter um prazo. Você está vendo que a pessoa chegue e entre com 40, 45 anos no conselho e nunca mais sai, só quando chegar aos 70, se estiver com saúde, eu acho que é um pouco complicado. O controle vitalício, eu acho que é uma coisa que tem que ser entendida pelos tribunais também. você falou da ficha limpa. Por exemplo, aí tem muitos processos de 2005, 2004, 2003 que retroagiu e está prejudicando algumas pessoas sob entendimentos de óticas diferentes. Porque quando foi criada a ficha limpa, ela foi criada ali para frente, o retroagiu e pegou muito prefeito, presidente de Câmara que em situações... Por exemplo, o governo de despesa que era uma conta aparentemente que não era muito levada, não tinha relevância passou a ter agora. E o financeiro? Basta a Câmara aprovar. É uma coisa que o tribunal faz um trabalho imenso, detecta, rejeita, basta um acordo na Câmara que é aprovado. Então, acho que... Aliás, o padrão suplementar, o Ministério Público depois pode fazer uma ação, mas aí demora muito, né? E quando consegue chegar a algum resultado, está lá na frente. Não estou devendo atrapalhar, já atrapalhando? Não, não estou nem fazendo pergunta nenhuma, mas não sei se... Deve ter agora as considerações finais. Eu só gostaria de fazer uma pergunta do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, o seguinte, se já foi constatado pelo Tribunal de Contas várias ressalvas, várias sugestões, há anos, 2006 para cá, são oito anos, vai fazer oito anos agora, e não acontece nada e também é culpa da casa, porque o Tribunal de Contas é um auxiliado legislativo. Então, como o legislativo também não tem uma providência nenhuma, se o Ministério Público, que trabalha junto, se não tem como acionar, sei lá, a justiça independente do Congresso, porque é o tipo da coisa seguinte, nós não podemos, por exemplo, receber aqui uma prestação de conta totalmente comprovada e totalmente irregular, e aqui, questão política, a gente aprovou. Acho que tem certas coisas, mas tem que mudar isso mesmo, a prática, o que acontece? É o que você falou, não tem sentido. A gente tem uma conversa com a Câmara, e aí muda, e todo aquele trabalho técnico que foi feito pelo tribunal, que não vai ser fora. E o parecer, depois daquela situação que eu venho tocar, acho que o Ministério Público, por exemplo, e o parecer simples da Câmara, que ele colocou bem, aprovo, não sei o que, e a Câmara que está aprovando, ela não tem nenhum suporte técnico para analisar a conta, isso que é o mais grave. O Tribunal de Contas se cercou de técnico, pelo menos deveria ter. A Câmara faz uma aprovação totalmente política, e todo mundo aceita isso como verdadeiro, isso é grave. Como é grave, estar membro do Conselho, do Tribunal de Contas, ser nomeado um membro que não tem informação nenhuma. Ele fica lá de enfeite, mas como ele foi indicado por A, B ou C, depois ele serve as pessoas para indicação. Como é grave também, como ele colocou esses 40 e poucos por cento de gente com processo, indicação, isso é muito grave. Acho que todos nós devemos defender aqui o amplo direito de defesa das pessoas, mas também o rigor sobre isso. Ninguém processado, porque muitos mais graves é o seguinte, tem gente que já é nomeado com processos anteriores. É nomeado, talvez agora que eu ficharim, isso vai parar um pouco, mas a pessoa fazia todo tipo de coisa errada e depois veio ao Conselheiro. A prestação de contas pode tornar o gestor inelegível. Então, por exemplo, eu analisei as contas, a prestação de contas em 2006 para cá. Evidentemente, se nós aprovássemos aqui da forma correta, técnica, estariam todos inelegíveis. Pelo balanço que está lá, que não tem nada a ver o que está lá com a realidade. Então, eu perguntaria essa questão. Primeiro, a prestação das contas, se pode tomar alguma providência independente aqui da casa, e se o Ministério Público do Tribunal de Coisa também não teria como agir, independente do Congresso, por exemplo, da recomendação que o Tribunal fez de contratação de um jogo de recursos humanos que não tem mais, se não teria como responsabilizar alguém, porque não dá para ficar. Daqui a pouco a gente perde o controle total. Então, só para concluir, porque nós temos que passar ainda a palavra a algumas pessoas que pedirem, a gente quer democraticamente passar a palavra a todos, mas só dizendo o seguinte, nós vamos estar abrindo na hora do dia. Então, o que acontece? A gente não pode demorar muito, para ter o fecho e dar oportunidade para todos vocês que possam fazer uma réplica, uma consideração final. Então, nós vamos... Então, isso é uma questão de ordem para a gente poder responder aqui. Ficha limpa, ordenador de despesa, por exemplo, de 2004, 2005. Como é que vai proceder? Data lista, TCU, uma ponte de 2004, 2003, geralmente os conselhos também demoram a aprovar essas contas. Não tem um prazo fixo para isso. Então, pode demorar quatro, cinco anos. Então, quando foi estar destruída a ficha limpa, tem muitos casos de 2007, 2006, 2004, 2003, que já está julgado. Ou julgou, ou julgado. E aí, já procedeu e foi para a lista. Essa discussão que tem que ser colocada a associação dos membros do Tribunal de Contas, eu deveria conversar com todos os Tribunais de Contas para analisar isso. porque já foi julgado em um tempo e a ficha limpa vem depois. Aí vai voltar para a retroagir. Ou outra coisa que tem que ser analisado é essa, a casa do financeiro, que pode ser um simples canetava na Câmara, reverte. E já, ordenador de despesas é mais técnica, é mais contábil, mas então é isso que eu queria que vocês pudessem falar. Vou passar a palavra agora aos inscritos. Passar a palavra dizendo que essa audiência está sendo gravada e antes de começar a palavra que eu estou chamando, só para confirmar o seu nome e a instituição que representa. Então, o primeiro inscrito aqui é o Dr. Sérgio Caribeiro, membro do TCU, do Jardim TCU. Está presente aí? Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Celso Jacob em seu nome para os membros da mesa e os deputados presentes nessa comissão. Eu faço, os temas são múltiplos apesar da raiz ser mansão, vários aspectos estão sendo discutidos. Eu vou, até porque o tronome me delongar demais, me atingi a questão exclusivamente do controle e faço uma advertência dele logo com o senhor Antônio Joaquim que estou aqui para debater o 10 e por favor em momento algum se sinta pessoalmente atingido, não é minha intenção se eventualmente isso possa lhe passar porque algumas questões necessariamente passam pelo cenário porque a sua pessoa estava à frente das discussões. não há do registro de todos que falaram aqui nenhuma divergência quanto à necessidade de controle do sistema Tribunal de Contas e também não há divergência inclusive do Dr. Itaci e do próprio conselheiro Antônio Joaquim e que também a forma de indicação precisa ser aperfeiçoada e o que há é um embate em tese entre a Ampicon a MTC Auricom a Ampicon de qual seria o melhor modelo. Não se falou aqui mas foi protocolado de estar em tramitação nessa casa uma proposição do líder do PT deputado Eduardo da Fonte propondo a criação de uma comissão mista de deputados e senadores para adercer o controle externo dos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas é uma alternativa ou é a melhor não, não sei não, cabe ao Parlamento decidir agora o que o Ministério Público de Contas se sente legitimado o conselheiro Antônio Joaquim e por isso tomou a iniciativa de oferecer inicialmente o debate interno dentro dos seus membros e aí eu posso assegurar-lhe que foram todos conclamados a se manifestar alguns podem não ter tido a iniciativa de fazer mas todos foram instados a se manifestar de se tomar até uma atitude de certo modo corajosa porque em alguns tribunais as relações são estremecidas e alguns colegas sofrem represálias V. Exª tem conhecimento que esses episódios acontecem e eu anteconto uma atitude digo corajosa de fomentar esse debate quando sim a PEC 28 já estava pronta para votação em plenário por não concordar com a PEC e não concordamos com a PEC conselheiro ela surgiu em 2007 surgiu também a proposta além do então deputado Vital do Rego do deputado Jair de São Barreto criando um conselho com 14 membros 15 membros a proposta do deputado Vital do Rego inicialmente previa 14 na versão que foi aprovada aprovada não que foi submetida a comissão mista e aqui apresentada por vossa excelência nesse sumário dessa tramitação foi transformada em 13 e depois em 9 coisa que eu acho que por um discurso da sua assessoria não consta nesse memorial que foi feito distribuir aqui pela própria Tricom talvez eu folhei tudo ele e não localizei acredito que seja uma falha mesmo eu acredito que não haveria intenção de emitir essa situação mas o Ampicom não participou ativamente desse debate o Ministério Público de Contas apesar de integrar o Tribunal de Contas da União desde o seu nascedor desde sua composição original havia a previsão de que dos 5 ministros um seria representaria o Ministério Público o Ministério Público aqui há um relato na página 2 desse material que vossa excelência foi distribuir em que há nominados aqui 11 conselheiros que participaram do debate e um membro do Ministério Público de Contas e ao final como já registrou o Deputado Braciano a proposta que foi aprovada pelo Comissão Ministra devendo a criação do CNTC com 9 membros além de ter 6 deles egressos da carreira dos magistrados de conta 3 indicados pela Tricom então então em contigente de 9 um terço do Conselho seria a própria Tricom porque é indicado pela entidade então pretender que um órgão que se busque que tenha por vocação ele se o controle externo no Tribunal de Contas possa fazê-lo desincumbido de qualquer amarras de qualquer vínculo de qualquer compromisso com essa conformação deputado Braciano desculpe deputado Francisco Braciano é difícil é difícil conceber que isso possa dar certo e é por isso que a PICOM se coloca contra não estamos contra o controle agora imaginamos que da forma como está na PEC 28 de 2007 não satisfaz existe o aspecto de custo o aspecto financeiro que é relevante e nós procuramos discutir essa questão existe o aspecto de custo mas também existe o aspecto no caso da sujeição do Ministério Público de Contas existe o aspecto da representatividade do Ministério Público de Contas e eu lembro a vossa excelência que em um encontro nosso há dois ou três anos atrás no Pará eu lhe indaguei com o seu sentimento em relação à composição do pretendido Conselho Nacional do Tribunal de Contas e ao fato de só ter um membro do Ministério Público e vossa excelência me respondeu com uma palavra irrelevante foi exatamente a pergunta que ele fez e o ministério Público do Ministério Público vamos gravar aqui tudo a parte das realidades tem que falar só um pouquinho vamos ater a nossa proposta aqui e a questão de debates individuais eu proponho que sejam feitas associações se encontrem em outro momento e discutem essa diferença deputado não é a minha intenção não foi a minha intenção eu gostaria muito porque a senhora que abriu o plenário lá a gente vai ter que encerrar aqui eu não sabia nem do tempo que me tinha disponível eu estou tentando ser realmente breve eu coloquei antes que eu podia eu estava no sanitário desculpa tá bom então o que eu quero colocar apenas isso nós estamos nessa mesa com a NTC a Udicom a Apricom a Ampicom eu acho que nós podemos iniciar um momento de debate entre as instituições mas necessariamente com o parlamento porque é essa a causa que tem a soberania para deliberar a respeito disso agora deixa claro que nós queremos um controle sim queremos um controle e não deslumbramos nenhum prejuízo que esse controle possa se dar nos conselhos já existentes por isso provocamos o CNMP para nos reconhecer como sujeitos ao seu controle e por isso entendemos que o CNJ pode sim exercer o controle dos magistrados de contas até porque essas cortes sob o seu aspecto organizacional devem observar a mesma estrutura do poder judiciário então há uma as normas sim interagem e eu não vejo porque essa essa questão tem que ser levada a ferro e fogo como sendo necessariamente o CNPC a solução para o controle dos tribunais de contas agradeço pela participação o próximo de hoje a gente faria o nome está Fernando Camargo do TCU Boa tarde a todos eu sou editor do TCU trabalho no Ministério Público de Contas do TCU e a minha pergunta vai para o deputado Francisco Prassiano que eu fiquei muito impressionado com as suas palavras e aí inclusive pela sua experiência de parlamento justamente ao nominar uma série de esforços que tem sido feito aí ao longo dos últimos 20 anos de aprimorar o sistema de controle que me parece que é o truísmo acho que ninguém aqui talvez divergências no varejo mas no atacado todos nós temos muito claro a falência do sistema e todos aqui eu acredito estão imbuídos da reforma desse sistema ou da revolução desse sistema como que eu e a gente precisa enviar esforço para isso de alguma forma entretanto essa luta parlamentar me parece que ela tem sido até agora uma derrota flagrante e me parece que a opinião pública e a imprensa tem interesse nesse debate será que o deputado então eu faço a pergunta concretamente aproveitando a sua experiência de parlamentar em várias esferas como o senhor nominou será que a gente não está fazendo a gente não está fazendo algo errado será que a gente não tem que conseguir mobilizar a opinião pública mobilizar os grandes meios de imprensa para esse debate que me parece que está um debate talvez incipiente e ainda talvez um debate muito restrito Obrigado a sua participação Maurício Ramos Boa tarde senhor deputado Celso Jacó presidente da mesa em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes e os deputados aqui presentes e todos os colegas que participam aqui da audiência vou procurar ser muito breve como solicitou o senhor presidente eu sou diretor administrativo financeiro da Auditar União dos Auditores Federais de Controle Externo o presidente da Auditar não pôde comparecer porque está com um problema de saúde então pediu que eu representasse Auditar é uma cidade que congrega mais de mil Auditores Federais de Controle Externo e Auditar é claro concorda com as colocações básicas aqui feitas de fortalecimento dos tribunais fortalecimento da atuação como bem colocado por todos na mesa do deputado do deputado do deputado do deputado do deputado a necessidade de ampliar sim a nossa capacidade de atuação e essa capacidade de atuação ela passa por colher realmente o melhor de cada proposta de cada entidade e colher realmente o que tem de positivo dentro de cada órgão e fazer uma fortalecimento realmente das instituições como bem colocado aqui pelo deputado Paciano a amplitude do debate é muito importante então a Auditar é muito estranha uma entidade representativa de mais de mil Auditores não ter sido chamada para esse debate mas realmente espera estar sendo inserida agora se os deputados nos recebam que realmente possam ser ouvidos porque a MTC colocou aí as permissões e a Auditar realmente consta do seu site de todas as suas colocações a quantidade de associados a MTC infelizmente não divulga essa quantidade de associados e a Auditar tem por objetivo o fortalecimento da ação do auditor e para isso entende sim a importância da congregação de todos os auditores nesse sentido acho importante que os auditores estejam do Brasil inteiro estejam em condições de atuar da melhor forma possível da forma mais unida e trabalhando sim pelo bem da casa mas claro que nesse sentido a Auditar prega que toda a ação de controle ela seja feita por pessoal capacitado pessoal devidamente qualificado para isso e que amparado pela lei e amparado pelos normativos e é nisso a Auditar não acredita que seja positivo para qualquer fortalecimento do controle senhor deputado que por exemplo se queira-se bloquear atuações como só para citar um exemplo o acórdão 890 de 2006 só um acórdão bloqueou observou e pediu mais de 2 bilhões de reais um gasto desnecessário de mais de 2 bilhões de reais esse acórdão foi conduzido por pessoal qualificado para isso e citado explicitamente um acórdão e e que de repente se é colocado como pessoas não capacitadas é claro que tem que ser pessoas amparadas como consta aqui senhor deputado a seu presidente o voto ministro relator primeiramente gostaria de parabenizar toda a equipe de auditoria com todos aqueles que trabalharam nesse processo pela competência que lidaram com as questões que se apresentaram principalmente quando se verificam os elevados níveis de competitividade técnica e se materializaram por meio a contratação e teatro vamos fazer uma pergunta específica porque nós estamos encolados muito a pergunta a a a a a vocação da auditar nesse sentido de que nós estamos registrando isso ao certório o deputado só para colocar que o deputado compreendo o deputado já se colocou realmente o auditário acredita que a atuação da auditor tem que realmente se especializar para que evitar o deputado que o deputado colocou de que como se faça essa coisa estritamente da cumprir a burocracia da que se verifica a especialização e isso ao estar enfim deputado o que a auditar quer se colocar é se colocar disponível para o debate colocar a sua representatividade de mais de mil auditores e colocar se colocar se colocar e pedir esse espaço nas comissões e nas presentes aqui na nossa comissão com certeza vamos registrar esse seu pedido e nas próximas audiências que tiver a auditar será incluído com certeza muito obrigado senhor presidente Américo Correia Atricom vem apertar só fazer alguns registros rápidos o Poder Judiciário brasileiro não foi necessário admitir vamos assim dizer os milhares ou centenas de filhos de desembargadores que são juízes hoje ou assessores ou assessores que foram juízes hoje a solução que o Judiciário brasileiro fez foi criar o CMJ o CMJ normalmente em foto de pesquisa talvez para os companheiros que estão na mesa o CMJ ele exerce uma atividade correcional e essa é a atividade aparente mas o CMJ está com quase 135 resoluções que organizaram o Judiciário brasileiro se pesquisar vai se verificar que o grande tarefa do CMJ no cenário brasileiro foi de organizar o Judiciário então a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas o CMTC não teria só esse papel e é uma coisa que o Antônio Júnior pode explicar não teria esse papel apenas de correção ele teria o papel de ser um órgão de planejador um órgão nomatizador um órgão que viesse que fizesse que os tribunais de contas deixassem de funcionar em forma de ilha e passassem de funcionar em forma de continente me preocupa muito nesta casa se falar em custo de controle eu estou falando que é um jornalista de fato exerce mais barato que esse congresso mas a democracia não tem custo controle também não tem custo e fala também que a questão de desenho este parlamento aprovou em 2009 está pronto para votar desde 2009 um conselho a criação de um conselho este parlamento já debateu exaustivamente todas as questões que esta comissão está debatendo e podia-se pelo menos mirar no exemplo do CNJ e no exemplo do Conselho Nacional do Ministério Público que está organizando as duas instituições o Ministério Público e o Poder Judiciário com resoluções o papel desses conselhos não é só correção e também lamentar que nessa discussão sobre CNJ e Tribunais de Contes não se peca em questão a questão da geografia constitucional os Tribunais de Contes não pertencem ao Poder Judiciário o CNJ na parte de fiscalização ele fiscaliza condutas as condutas do magistrado são totalmente diferentes da conduta do Conselheiro de Contes o Conselheiro de Contes age de ofício o juiz não age de ofício o Conselheiro tem a obrigação educativa de orientação o juiz não ensina a parte ele não orienta a parte então assim essa questão da geografia constitucional é uma coisa muito gritante muito escandalosa nessa discussão aqui como levar os Tribunais de Contes para o CNJ como se fosse como se os Tribunais de Contes fossem órgãos do Poder Judiciário na verdade não são nem órgãos do Poder Legislativo é isso obrigado o senhor Diógenes Faria da NTC Bom, boa tarde e mais uma vez a NTC agradece a comissão justamente com a ANPICOM pela oportunidade de debater um tema que é de grande importância para a cidadania que é a questão do autocontrole da aplicação do recurso público assim esse tema dessa discussão das medidas de padronização dos Tribunais de Contas e do Ministério Público e dos órgãos técnicos é a oportunidade de iniciar esse debate da forma que está sendo feita aqui no Congresso Nacional por meio dessa comissão especialmente dessa de legislação participativa que tem uma interface muito grande com o cidadão para a NTC é uma grande honra porque os auditores ao se reunir ao se congregar nacionalmente para dar voz a essa questão não poderia ter tido uma oportunidade melhor do que começar a participar do debate nacional dentro do Congresso Nacional dentro dessa comissão então a gente agradece essa oportunidade e aí falando em cidadania da importância desse tema para o cidadão essa semana se me permitiu uma pequena experiência pessoal que conversando a respeito da compra de um carro e o vendedor ele reclamando lá da quantidade de tributo que tem no carro nacional que um carro básico custa praticamente o mesmo preço de um carro que aqui é vendido como um carro de luxo então essa diferença as montadoras têm imputado a responsabilidade na conta da tributação e aí ele questionando nessa questão de como se dá a aplicação desse recurso e como se controla e aí ele perguntou sabendo que eu sou um dos auditores de controle externo do país como é que a sociedade teria condições de saber como é aplicado esse recurso já que ele teria ouvido e lido nos jornais a situação que o deputado Zossi colocou da dificuldade que é conhecer o conteúdo dos balanços dos entes da União dos Estados então veja eu tive a oportunidade de dizer pra ele que os auditores tinham esse papel de dar uma segunda opinião sobre esses documentos por meio de um relatório e que no caso do Brasil esse relatório dos auditores passa por um conjunto de magistrados que é denominado Tribunal de Contas mas veja o Tribunal de Contas não se confunde com os com o órgão de controle externo o que eu quero dizer com isso é que tem no Tribunal de Contas na instituição de controle que no Brasil denominou Tribunal de Contas não necessariamente em outros países embora exista lá um órgão com tal que em finalidade não necessariamente são denominados Tribunais de Contas aqui a gente tem um órgão que julga as contas mas esse julgamento de contas é feito com base nos relatórios feitos pelos auditores então assim a MTC ela surgiu com o objetivo de congregar os auditores para concluir ok isso é para para vou agregar os auditores para trazer para o Congresso Nacional especialmente o debate para tirar dessa invisibilidade institucional que hoje vive em torno de 10 mil auditores de controle externo obrigado agradeço a sua participação vamos passar agora para a mesa para as suas considerações finais doutor Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto seu presidente eu quero antes me dirigir ao deputado Prassiano e ao deputado Zossi apenas no aspecto para não perder tempo conte comigo sinceramente no debate a PEC 28 que nós defendemos foi colocada com clareza é porque nós temos argumentos foram debatidas o Sérgio coloca mas o José Gustavo participou como presidente da PICOM mas 100% sincero estamos prontos para debater para mudar a PEC que já está pronta para voltar é mais fácil é mais fácil mudar do que ficar 10 anos como o Sérgio colocou discutindo a PEC 329 agrega na PEC 28 vamos fazer as mudanças absolutamente aberto para o debate nós queremos a mesma coisa o deputado do Sérgio é contundente do deputado Zossi também o país está fadado ao fracasso se não mudar mas aí a culpa são divididas em todos o Sérgio disse com clareira PCU Ministério Público Justiça Congresso porque o Congresso não vota a reforma a reforma das reformas só vai mudar o país quando fazer a reforma política não é eleitoral não é política então eu estou quando eu digo eu os tribunais do Brasil estão 100% do seu lado só queremos participar e me desculpe presidente eu tenho que citar porque foi afirmado aqui uma inverdade e é ruim essas coisas essas coisas construindo na inverdade é ruim aqui está o ofício eu vou deixar a cópia para o doutor Júlio de 16 de setembro convidando o presidente da Ampicom do senhor Diogo 16 de setembro tem debate no Congresso nosso todos os congressos da Ampicom é convidada 16 de setembro tem uma sala tem a data tem o horário tem as pessoas e aqui tem outro doutor Júlio que o senhor recebeu porque foi para todos membros dos tribunais ministério público conselheiro substituto conselheiros não se pode usar esse argumento e aí não convite para participar para o senhor convite para debater com o Diogo presidente da Ampicom está aqui a cópia está aí para a mesa se quiser quanto ao Sérgio eu não considero nenhuma ofensa mas não dá para trabalhar num contexto individualizado numa frase quando eu digo insignificante porque eu não posso considerar que o representante da Ampicom vai lá defender ministério público de contas no conselho no momento que você é nomeado no conselho você não representa ninguém mais no seu interesse público ou você vai pegar nomear a gente lá para defender quem foi denunciado que é do ministério então nós vamos fazer bonitinho aqui vamos lá vamos amanhã amanhã para ele porque eu aqui defendo o interesse dele é insignificante por isso meu amigo não isola com o contexto não não isola porque é desonéxito como é desonéxito não colocar o TCU a mesma origem que tem o TCU é o TCU eu não concordo com o doutor Júlio que está 100 anos na frente do TCU nós temos um auto-diagnóstico no Brasil inteiro 28 tribunais o TCU entrou não posso saber se ele está na frente tem 20 itens por exemplo tem sessão televisionada tem um comitante cumpre os pratos 100% dos julgamentos são julgados do ano posterior tem ouvidoria funcionando tem comitante ouvidoria funcionando eu não sei eu não entro no diagnóstico então eu não posso concordar que ele está 100 anos acima dos tribunais então o que ocorre para resumir o que nós queremos dizer aqui nessa casa é que nós estamos 100% comprometidos em mudar mas mudar construindo aprimorando o que existe porque os problemas o deputado de Zancir coloca não são os tribunais quero responder a sua pergunta é preciso fazer um esclarecimento infelizmente ele tem razão o Brasil não conhece os tribunais a população não sabe o que é isso aqui que serve quer dizer é por isso que nós estamos aqui dizendo que vários tribunais estão fazendo capacitação de conselhos de pessoas de cidadãos para eles terem consciência e conhecimento do Estado saber o que é governo o que é poder executivo legislativo tribunais de conta e ministério público agora a maioria dos deputados e vereadores também não sabem a diferença que contas de governo e contas de gestão o controle externo brasileiro é exercido pelo parlamento e pelos tribunais uma parte do controle externo que é a única que os tribunais de contas não julga é a única são as contas de governo do presidente da república do governador do prefeito aquelas contas que se referem as questões constitucionais os limites de saúde e educação o cumprimento das leis orçamentárias os limites de endividamento do Estado as contas de governo essas nós não julgamos nós não temos constitucionalmente prerrogativa atribuição quem julga 100% dela legitimamente é o poder judiciário que faz que os tribunais emite um parecer técnico que para ser derrubado o sindicato é qualificado mas é para o seu não é julgamento agora nós julgamos todas as contas de gestão inclusive do presidente do legislativo inclusive do prefeito que tem duas contas de governo e de gestão quando ele assina cheque a Constituição Federal é clara todo aquele até empresa privada que receba dinheiro público obrigatoriamente tem que prestar contas então contas de gestão 100% é conosco independente de Câmara Municipal independente de Assembleia Legislativa independente do Congresso no caso do TCU que tem a mesma origem a mesma situação dos TCU julga as contas de gestão dos ministros no nosso caso julga as contas de gestão dos secretários de Estado no caso do prefeito julga duas contas a de gestão quando ele assina cheque e a de governo quando ele é responsável como prefeito com mandato popular essa é a diferença é a única situação que os tribunais não julgam no resto mais todos julgam essa é a diferença quando você me pergunta o Congresso não julga isso é claro que é uma omissão é claro que o Ministério Público pode cobrar isso é uma omissão é uma omissão legal tem que julgar mas cobramos as câmaras as câmaras têm um ano para julgar se não julgar nós fazemos uma resolução penalizando as câmaras municipais então o que eu quero concluir presidente é dizer o seguinte quando eu disse que fundamentalmente para mudar é preciso algumas coisas por exemplo o Conselho Nacional não tem como ser de CNJ não é porque nós temos medo nós não temos medo é porque não tem nada a ver conosco nós temos uma natureza de dizer nós não somos do judiciário nós não somos do legislativo nós não somos do executivo nós somos da sociedade e a credibilidade nossa só vai aumentar deputado quando nossas atitudes realmente tiver coerência você tem razão da sua indignação tem muitos problemas nós reconhecemos quando nós falamos para 15, 16 tribunais e o doutor Júlio disse que é pouco como pouco a Constituição tem pouco mais de 25 anos isso para o Estado para a nação é muito pouco mesmo nós vamos chegar nos 30 agora precisamos da contribuição de todo mundo o Conselho tem essa visão que ele colocou o Conselho na parte convencional do Conselho para mim é insignificante irrelevante do ponto de vista convencional o que importa para o Conselho e eu já ouvi de um deputado que me disse o seguinte só não aprova o Conselho porque legitima o poder de vocês porque os tribunais hoje no Brasil não tem hierarquia nenhuma são ilhas completamente ilhas o TC1 tem hierarquia no bruxo nós não temos com os TCM não existe hierarquia cada um tem o de sua vida o dia que tiver um Conselho uma ordem estatal como o CNJ que tem poder estatal não como a Tricom que sugere que encaminha que pede por favor cumpra a Constituição o TCM de São Paulo até hoje não cumpre a Constituição mas não tem carreira de Ministério Público não tem carreira de Conselho de Substituto é uma vergonha eu digo isso todo lugar é um constrangimento eu não tenho medo de dizer isso agora se fosse um Conselho dava ordem para o TCM de São Paulo criar as carreiras lá só tem 5 Conselheiros não tem 7 não existe aberração jurídica constitucional não existe uma Constituição para São Paulo então o Conselho tem essa função vossa excelência pode encabeçar isso com o meu apoio dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro para nós encontrarmos um caminho nós queremos o Conselho para isto é para melhorar e fazer com que o sistema realmente se torne um sistema que o governador não mande que o presidente da República não mande qual é a diferença da indicação do Ministro do TCU e do Conselho do Estado a mesma coisa por que está fora por que não põe no TCU do jeito que colocou o TCA na proposta da emenda será que o Dr. Júlio trabalha no TCU e os ministros podem incomodá-lo constrangi-lo ora isso é falta de coragem constitucional de enfrentar o problema no fundo na verdade que ele precisa ser enfrentado e volto a dizer na minha vermelha isso significa nenhum tipo de estar sendo aqui incomodado eu gosto de dizer as coisas do jeito que elas são não há dúvidas de que os tribunais do Brasil querem melhorar estão melhorando e eu faço um apelo aos senhores para nos ajudar desculpe aí presidente obrigado Dr. Júlio Marcelo de Oliveira Sr. Presidente começando pela colocação do Dr. Fernando Camargo que achei muito oportuna a respeito da aparente falência do sistema político na resolução ou na condução dos projetos de lei que visem a combater a corrupção como o Dr. Dr. Francisco Placiano colocou eu acho que a gente está se fiquendo o renascimento da sociedade como protagonista da construção do seu futuro abandonando aquela crença de que só os seus representantes eleitos farão as mudanças e ela mesmo indo para a rua assumindo se organizando em instituições como a Marribo Transparência Brasil Instituto Eto que avocam para ser um protagonismo importante na construção da sociedade a gente sabe de uma ditadura em que as grandes lideranças populares foram tolidas grande parte dela nós temos uma outra sociedade agora que tem construção então que quer discutir o futuro do Brasil que precisa discutir o Tribunal de Contas que os Tribunais de Contas precisam ser mais conhecidos a sociedade civil está se organizando para isso e aí faço uma consideração em relação ao que o Dr. Américo disse que já houve debate demais sobre criação de CNTC esse tema está muito discutido não está pouco discutido porque a sociedade pouco sabe sobre o Tribunal de Contas e a sociedade que vai pagar o custo de mais um conselho então está pouco discutido mas temos que discutir mais discutir o Tribunal de Contas discutir suas mazelas discutir seus muitos problemas isso não desqualifica o desenho institucional dos Tribunais de Contas isso apenas vai trazer para a sociedade a luz e a luz é que vai purificar esse sistema eu considero assim pueril e até cínico o argumento de que tanto faz a origem do conselheiro dentro do CNTC se ele é oriundo do MP ou se ele é oriundo da magistratura como se ele não houvesse como trouxesse consigo uma visão de mundo como se ele não trouxesse consigo uma visão das coisas se esse argumento fosse minimamente válido não existiria CNMP e CNJ seria um conselho só para todo mundo e é tão cínico esse argumento que não se admite um CNPC que seja composto por sete procuradores e dois conselheiros aí o mundo a casa cai aí o mundo acaba aí seria uma aberração jurídica mas um conselho criar com seis magistrados de contas e um membro do MP isso é relevante isso é irrelevante pelo amor de Deus eu tenho amor ao debate também mas um debate honesto isso é desonesto falar em honestidade isso é desonesto dizer que essa questão é irrelevante isso é desonesto eu não acho que o TCU está 100 anos à frente dos TCS acho que ele está mil anos à frente dos TCS mil anos é a minha opinião e é por isso que eu não acho adequado botar na mesma vala TCU e TCE eu acho que o patricão seria muito conveniente trazer para essa discussão e tratar de maneira homogênea TCU e TCE porque vocês se conectam ao lado do TCU com siguais forças e vão contar com a força do TCU como aliado para as suas teses então para nós é importante diferenciar sim TCU de TCE para mim é água e óleo para mim é completamente diferente a realidade a história e a efetividade social de TCU e TCE e não há nenhuma desonestidade nisso não é porque eu tenho medo dos ministros se incomodarem com as minhas posições não porque temos tido ótimas conversas eu e Sérgio Caribó com os ministros do TCU sobre o tema CNJ e vou dizer para o senhor os ministros do TCU os que têm conversado comigo vários me disseram prefiram ir para o CNJ com a legitimidade de estar discutindo as grandes questões com os ministros do Supremo do STJ do TST do que estar preso num conselhinho composto por seis magistrados de contas e que o TCU só caberia a presidência sem nenhuma função correcional essa é a realidade essa é a realidade na verdade essa distância galáctica intergaláctica que existe do TCU do STCS tem que ser reconhecida para a gente tratar primeiro os problemas mais graves desse país os problemas mais graves desse país em termos de controle a meu ver estão no STCS muito obrigado senhor presidente com a palavra a doutora Luciene Pereira bom eu quero agradecer mais uma vez aos parlamentares que permitiram esse grande evento aos que estão aqui presentes quero fazer um registro de que uma coisa que nem nos falta é coragem quem conhece sabe que não falta coragem para a Luciene e nenhum ator foi excluído desse debate por falta de coragem o que se tem no ano passado a gente conseguiu a aprovação de um requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Berzunini presidente da CCJ e pelo vice-presidente deputado Malin que aprovou para uma audiência pública para debater o tema em que até para sugestão minha pessoal indiquei Ampicom Atricom Audicom MCC porque quanto mais gente para debater é uma coisa que eu adoro quem não conhece debater no Ministério da Fazenda sabe que eu vou para debates com 400 500 pessoas sem nenhum problema enfrento 400 pessoas num debate sem problema nenhum do país inteiro mas Atricom aprovou logo em seguida o requerimento 195 de 2012 em que sugeriu um debate excluindo vários atores incluindo apenas alguns conselheiros o ministro do Supremo Ayres Brito que era um convidado nosso também então ele selecionou alguns convidados acredito eu e excluiu os auditores não reconhecendo os auditores como atores mais importantes desse debate isso me deu o direito de imaginar que Atricom não tinha interesse de debater com a gente mas agora com esse registro do conselheiro Antônio Joaquim a gente pode convidar porque eu faço debate com o Ministério da Fazenda com o Presidente da República sem nenhum problema com os parlamentares os parlamentares aqui me conhecem digo não para eles e digo sim aqui o que é possível a gente convergir nas ideias e nas ações e fazemos vários eventos inclusive a Primavera da Saúde fizemos juntos e aprovamos uma lei complementar que me parece muito mais polêmica que enfrenta conflito de interesse quem acompanha me segue no Twitter sabe perfeitamente que medo é uma coisa que a gente não tem e quando o assunto é debate então esse é um ponto que não cabe atribuir a minha pessoa em relação a alguns pontos que foram abordados é importante esclarecer a questão da PEC da Ampicom da 329 de atribuir ao Tribunal de Contas da União uma competência bem específica no que diz respeito algumas interpretações eu sei que o tema é inovador ele requer sim uma reflexão mas me causa alguma preocupação e isso tem sido debatido entre os editores a gente tem para ser uma ideia o assinamento da União 70% é aplicado para os estados e municípios saúde e na educação uma boa parcela também e há uma concorrência dos recursos essa concorrência coloca os gestores numa situação muito delicada quando para uma parte do recurso ele tem que seguir a jurisprudência do TCU para outra parte do recurso e a licitação é uma só ele compra um único telógrafo uma parte do dinheiro é da União outra parte do dinheiro do Estado ou do município e o Tribunal de Contas do Estado dá uma orientação de como ele deve interpretar e aplicar a Lei 866 da licitação e o Tribunal de Contas da União diz outra e ele tem o Ministério Público Federal na cola o Ministério Público do Estado ele tem a justiça que justiça é competente no caso é a justiça federal que tende a seguir a jurisprudência do TCU então eu acho que esse é um ponto que requer uma análise porque os gestores estão em situação bastante delicada há pouco tempo eu tive uma assessora de um determinado gabinete que me ligou para saber como é que ela ia fazer como é que interpretar porque o gestor estava no processo dizendo que tinha sido orientado pelo Estado pelo Tribunal de Contas do Estado a seguir uma linha de interpretação que era divergente da interpretação do TCU então no que diz respeito a normas gerais esse me parece um tema que eu não tenho um ponto de vista formado mas é um tema que como estudiosa e como atuante nessa área principalmente educação e saúde que a Micoera sabe que eu ajudei os parlamentares a escrever a Lei Complementar 141 fizemos a Primavera da Saúde aprovando nesse Congresso Nacional a Lei Complementar 141 que é um grande avanço é uma lei irmã da LRF e que coloca alguns desafios principalmente no que diz respeito a simetria de Tribunais de Contas tem esse um tema que eu acho que merece uma atenção especial porque a coisa anda bastante complicada no que diz respeito a conformação dos Tribunais de Contas a gente sabe que o próprio artigo 73 remete ao 96 que não é um dispositivo ou outro se não conformação do Judiciário a autonomia do Tribunal de Contas ela se dá no que diz respeito a administrativo e financeiro no encarramento ela bebe na fonte do Judiciário então a MTC não tem uma posição deliberada se é preocupante especificamente não há um dispositivo no nosso estatuto nem a gente percebe entre as associações que são associações parceiras a MTC está aqui em nome dessas associações porque a MTC não fica angariando associados a que a MTC tem um propósito como a MB como a Ana Matra de associar associações estaduais que é uma conformação bastante diferente da Auditar que é uma entidade representativa de servidores que ocupa um cargo de complexidade e responsabilidade de nível superior de natureza diferente a Auditar agrega servidores administrativos como o Maurício foi concursado para exercer uma atividade administrativa do Tribunal de Contas da União e a mim que sou uma auditora concursada para fazer auditoria e assim está escrito no edital do concurso para o qual eu fui aprovada então é uma entidade que tem em alguns pontos conflitos de interesse diferentes da MTC da MB da Ana Matra que representa apenas magistrado que representa apenas auditores concursados para o exercício da função que é atividade típica de Estado que afeta direito subjetivo de terceiros é muito diferente ser concursado para fazer sistema que não tem o fato do Tribunal de Contas da União em funcionamento é uma coisa ser concursada para fiscalizar a política fiscal e monetária deste país é outra completamente diferente não se confunde não tem condição nem no vernáculo nem na ordem jurídica de alguém fazer alguma confusão em relação a isso são coisas completamente diferentes para finalizar eu gostaria de citar o custo fiscal e eu vou falar que como especialista em finanças públicas porque esse é um ponto que eu reitero nós não temos um posicionamento estatutário nem da diretoria da MTC nem das entidades em relação a proposta da ANPCOM que foi patrocinada pela frente parlamentar de combate à corrupção mas eu tenho obrigação como auditora do tribunal como experiente defensora da política fiscal que sei quem me conhece sabe disso perfeitamente de quem tem o compromisso de fiscalizar o cumprimento dessa política na União quem lê o correio de domingo sabe que a situação fiscal deste país não está para brincadeira basta lê o correio de domingo então a situação fiscal é bastante delicada e a criação de qualquer a presidente da república veio aqui para pedir que não se leve adiante nenhuma proposta que gere despesa para a União ou reduz a despesa a receita então é um ponto que tem que ser considerado porque tem uma proposta de impacto fiscal zero e se a presidente da república veio nesta casa que a minha maioria e disse que não era para criar levar adiante nenhuma proposta que gere despesa é uma questão delicada dizer que essa é uma questão irrelevante se a criação de órgão é investimento é outra questão também bastante delicada por quê? porque o CNJ funciona com cooperação com o Tribunal de Contas da União só que nós não temos um quadro para ceder para o CNJ para o CNMT para o CNTC para o Conselho da Defensaria Pública porque é o próximo que vem e outros tantos conselhos mais porque senão a gente não fiscaliza o orçamento da União de dois bilhões então é preciso se ponderar e ter racionalidade a Constituição em pêndria e se cresce em ciência eu não estou querendo dizer que tem que adotar esse modelo ou aquele eu estou querendo dizer que uma proposta que tenha impacto fiscal vai ter resistência no Poder Executivo sim e mais essa é uma questão que não afeta só o Poder Executivo essa é uma questão que tem impacto sobre o momento de pessoal na União porque a criação do CNJ tirou o limite do judiciário que sofre nesse momento deputado e o CNMT hoje concorre com o orçamento do MPU que já começa a dar sinais delicados também e a autoridade que fiscaliza o cumprimento da LPA então esse é um ponto que acho que os parlamentares precisam pensar com muita cautela porque a situação fiscal deste país não está para brincadeira muito obrigada mais uma vez estou à disposição para outros debates com quaisquer entidades são todas muito bem vindas se as outras entidades conseguirem que sejam feitas outras audiências estamos aqui à disposição para contribuir porque certamente temos elementos para contribuir para esse debate muito obrigada muito obrigado doutor Itacido Forzeiro obrigado presidente primeiro ainda agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão relevante louvar o debate todos a que passam melhorar os tribunais de contas isso foi no que se pode depender o debate desigualmente que no entender da nossa entidade não necessariamente a gente se é necessário fazer grandes mudanças daqui a pouco mudanças possíveis que nós entendemos que o modelo atual não foi completamente implantado nos estados entendemos se implantar o modelo atual e tem algumas modificações tipo a lei organizacional uma lei processual nacional que trata disso possa esradar muitos dos problemas levantados e debatidos aqui nesse dia também entendemos o seguinte se entendermos por um outro lado que o modelo atual é um modelo esgotado tem esses modelos que privilegiem uma ascensão técnica privilegiem critérios objetivos a atenção ao órgão máximo de deliberação de decisão então privilegia isso e esse privilégio de critérios objetivos não necessariamente necessite de uma mudança constitucional daqui a pouco uma própria lei do ano nacional ela possa traçar esses nortes e chegar daqui a pouco quanto a uma composição mais técnica menos comprometida como se debateu aqui e quando se tem do conselho que se tem um conselho não necessariamente no citar maduro na categoria a qual a Auditão representa eu diria assim na Auditão simpatia de muitos membros da Auditão para quando participar do CNJ é uma simpatia na Auditão atualmente o debate de contorno o que não formou esse debate mas a simpatia mas nós temos sim de discutir o que é melhor para os tribunais se a participar do CNJ se a participar fortalecer ainda mais a PEC 28 contra a PEC 28 o que há no debate é que ela precisa ser nutrida de mais atribuições que daqui a pouco foi ela foi de prosperação com as suas atribuições e ela necessita daqui a pouco ter uma composição mais representativa de quem ela fiscaliza daqui a pouco respeitando isso ela poderia sim ser votada implementada e fortalecer a semana em contas no restante agradecer a oportunidade e disponibilizar a Auditão para os próximos debates seja a forma que assim será o próximo representante mas que a gente lá esteja sempre presente nesse debate obrigado quero agradecer passar a palavra ao Dr. Diogo Rijenberg obrigado presidente eu deixo os agradecimentos para o final eu só gostaria de fazer algumas sinalizações algumas observações bem pontuais sobre algumas das coisas algumas das coisas que foram ditas aqui eu começo pela situação de um pretenso tratamento diferenciado entre TCUs e TCEs nós entendemos que esse tratamento diferenciado há é porque são diferentes mesmo e a lógica da igualdade significa ou impõe tratar-se de maneira distinta aqueles que são distintos e eu acho que é um importante indicativo dessa distinção o fato de que nessa lista um importante indicativo é o fato de que nessa lista que o deputado Pracir não legou ainda há pouco não sei há nomes de ministros do TCU eu acho que não há isso é um importante indicativo não quer dizer que não haja problemas no TCU realmente não quer dizer isso e o dono do processo legislativo é o parlamento o parlamento se entender que o TCU merece ser tratado dentro da PEC 329 ou em outra ele vai fazer isto porque ele tem autoridade para isto nós confiamos no parlamento brasileiro então me parece que não há essa situação ouvi também algo a respeito de um grande salto dos tribunais de contas nos últimos anos é possível que tenha havido algum salto mesmo mas eu tenho a impressão de que a sociedade também andou dando alguns saltos e um desses saltos foi no que diz respeito a uma maior dose de cidadania a imbuir os seus movimentos o que aconteceu em junho nesse país neste país é um indicativo muito forte disso 99% da pauta levada às ruas pela população do Brasil tem ligação direta com a atuação dos tribunais de contas se os cidadãos estavam reclamando que a educação não está boa o tribunal de contas tem responsabilidade sobre isso os tribunais de contas se a população estava reclamando que quer saúde no padrão FIFA os tribunais de contas tem responsabilidade porque são o primeiro órgão que a Constituição coloca como detentor da obrigação de fiscalizar a atuação pública nessas áreas posso dizer o mesmo do transporte da segurança então pode ser que realmente os tribunais de contas tenham dado algum salto mas a sociedade também deu e os tribunais de contas ainda estão na rabeira estão devendo para a sociedade explicações estão devendo para a sociedade provas de que são comprometidos com as demandas da sociedade e não com as demandas daqueles que não meiam membros para os tribunais de contas efetivamente é isso que acontece hoje fico preocupado quando eu ouço que a parte correcional ou tema correcional de um futuro conselho superior de controle dos tribunais de contas é algo insignificante pode ser insignificante se 15% dos membros deles estão afirmando a processo pode ser insignificante se nós ainda encontramos tribunais de contas recebendo de braços abertos dos tribunais condenados em segundo grau de exigição por ata de imprimidade administrativa pode ser insignificante se 40% dos membros ou sei lá quantos estão envolvidos com condutas incompatíveis com o carro preocupam não pode ser insignificante hoje é primordial pode ser até que seja insignificante a atuação de um conselho superior no controle administrativo dos tribunais de contas que eu tenho que reconhecer que não são entre os piores órgãos públicos do Brasil costumam funcionar relativamente bem agora na parte convencional hoje é a parte mais importante que o conselho teria que desenvolver não há deita fechar os olhos para isso assim como não há deita fechar os olhos para o fato de que a orência dos conselheiros determina sim a sua atuação nos conselhos superiores não fosse assim conselheiro Antônio Jatim o que a senhora não teria dito lá no estado do Piauí em Terezina quando nós sugerimos a proximidade dos conselheiros integrarem o CNJ a senhora não teria demonstrado a preocupação de que os conselheiros passariam a ser os primos pobres do CNJ afinal de contas entrou lá a partir daquele momento somos todos iguais todos magistrados independentemente do fato de sermos magistrados de contas ou não magistrados judiciais somos todos iguais nós estamos utilizando a torta dos conselhos superiores não teria que acreditar em Papai Noel se isso fosse assim realmente não precisaríamos ter dos conselhos o CNJ e o CNP porque quando entram lá os sujeitos realmente abandonam as suas origens abandonam as suas convicções e passam a agir como agentes imunes a qualquer contaminação de outra natureza gostaria de falar alguma coisa sobre a PEC do padrão mínimo fiquei muito bem impressionado com a proposta do deputado Francisco Prassiano da MTC que me parece que não está concluída ainda mas inclusive com a parte que diz respeito a conformação do tribunal eu acho que são duas a PEC 329 e a PEC do padrão mínimo quando surgir eu acho que são PECs que tem muito a contribuir com uma proposta que venha a caminhar bem dentro do parlamento brasileiro deputado Ivalci algo sobre o que vossa excelência perguntou sobre recomendações dadas é um desafio e efetivamente a pouquíssima eficácia que isso acaba tendo eu vivo essa situação para não dizer que estou falando dos outros vou falar do tribunal de contas perante o qual eu trabalho durante muitos anos o tribunal de contas do Estado de Santa Catarina vem fazendo recomendações de um tema muito específico que é o da aplicação mínima de recursos na educação tirando as manobras contábeis que durante algum tempo foram aceitas pelo tribunal de contas isso é uma decorrência dessa capacidade de interpretar de maneira muito distinta uma norma que é federal uma norma nacional tirando essas manobras contábeis nós chegamos a constatação de que desde que a Constituição foi promulgada há 25 anos portanto o Estado de Santa Catarina nunca aplicou o mínimo necessário em educação e há pelo menos 10 anos eu realmente tenho que chutar essa quantidade de tempo mas não é muito distinto distinto disso pode ser 12 ou pode ser 8 anos o Tribunal de Contas foi fazendo recomendações e elas simplesmente os relatórios das contas anuais já iniciam o primeiro capítulo desse relatório é uma verificação do cumprimento daquelas recomendações e eles invariavelmente já começam constatando que não houve cumprimento então aquilo é para o Tribunal de Contas é uma capítulo de minuto impressionante aquilo é para o Tribunal de Contas uma confissão da sua inoperância aquilo é para o Tribunal de Contas uma confissão de que é um órgão que baseado nas suas energias internas não consegue fazer frente ao modelo de a um modelo de formatação de formatação do Tribunal de Contas as pessoas que estão lá dentro elas têm dívida a ser paga com quem as nomeou e elas não conseguem enfrentar isso elas não conseguem fazer tudo das prerrogativas de magistrado que elas têm da 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 inatingibilidade que elas que elas atingem quando entram no Tribunal de Contas em prol da sociedade elas continuam vinculadas aos grupos políticos que eles colocaram lá dentro isso é um fato se não tem explicação que pode se pode almejar imaginar pra 10 anos de descumprimento de decisões do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas continua dizendo que está tudo bem ou continua insistindo na 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 técnica de fazer recomendações inúteis o que junho não nos disse nada está na hora de começarmos a entender o que junho nos falou não está bom nós temos que mudar e o nosso compromisso é com quem paga essa conta é com quem tira os 39% do PIB do seu bolso para financiar essa porcaria toda que tem servido para muito pouco eu quero fazer uma última observação só com relação a nossa tese de que o CNJ poderia ser o órgão sim a acolher os membros da magistratura de contas ela entendemos de maneira muito simples que é uma questão de coerência os membros da magistratura de contas são magistrados em tudo são magistrados nas prerrogativas que tem são magistrados no tratamento protocolar em redutibilidade de salário na movibilidade vitalicidade são magistrados inclusive para o uso do artigo 96 da constituição na conformação dos tribunais de contas são magistrados na possibilidade de iniciar as leis para organizar os tribunais de contas são magistrados na submissão ao mesmo estatuto disciplinar a lei orgânica da magistratura nacional pois se são magistrados em tudo qual é o problema de ficar submetido ao conselho que fiscaliza os magistrados e não vejo o problema de geografia constitucional não vejo esse problema sinceramente porque o CNJ não obstante esteja dentro do poder judiciário não é um órgão de jurisdição é um órgão administrativo se a ideia fosse tão absurda não teria surgido com uma conselheira do CNJ num evento ocorrido no tribunal de contas do Estado do Paraná então acho que 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 há de se ter um pouquinho mais de boa vontade com relação a essa ideia e não vejo em nenhum momento como a submissão ao CNJ poderia diminuir o tribunal de contas pelo contrário até em questão até parafim do 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 de contas ela confirmaria o status de magistrados que eles têm então me parece que é uma questão de coerência a questão da despesa não tem sido enfrentada com coragem ninguém 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 tem coragem de de dizer quem é que vai pagar a conta quem é que vai pagar a conta de onde é que vamos arrancar mais 100 mais 150 milhões para pagar essa estrutura nós já arrancamos 39% do PIB não tem mais de onde tirar dinheiro então chegou a hora de parar de sonhar e arrancar mais dinheiro da sociedade porque essa possibilidade essas portas estão fechadas enfim eu acho que o debate que se processou aqui foi uma evolução para o para o sistema dos tribunais de contas ou para isso que se quer como sistema dos tribunais de contas os participantes trouxeram posições que que podem não ser uníssonas em todos os aspectos mas sim me parece que são uníssonas no sentido de que mudanças são necessárias então trabalhamos com o que nos une e resolvamos os problemas aquilo que nos desune aqui dentro do processo legislativo e aí o mais é confiar na atribuição do poder legislativo para se desincumbir dessa importante tarefa por exemplo eu quero agradecer imensamente a oportunidade e a todos os participantes do debate muito obrigado eu queria registrar que o senhor Francisco Gominho mandou a participação popular e nós distribuímos a todos os membros da mesa e os senhores deputados então o senhor Francisco está aqui registrado a sua participação presidente só um minutinho que eu não poderia também deixar de fazer um registro que não é a primeira vez que acontece isso quando o tribunal de contas recomendou agora recentemente a suspensão de sete obras eu já fiz isso em alguns outros momentos e houve por parte da presidente e antes pelo presidente a indignação com o órgão pelo fato de ter sugerido a suspensão e eu de fato estava analisando outro dia dificilmente a gente como pessoa física a gente com o recurso da gente mesmo quando você contrata uma obra na sua casa com uma reforma e o uma pessoa que toma conta o gestor o administrador da obra diz estão te roubando todo o material normalmente qualquer pessoa quando recebe esse indicativo estão te roubando todo o material estão te roubando todo o dinheiro a pessoa reage imediatamente mas de forma contrária ou demite todo mundo ou para tudo e resolve no Brasil é diferente como o dinheiro não é próprio dos governantes dos gestores é dinheiro do contribuinte aí não aí não então eu quero deixar registrado aqui nessa audiência também a indignação da resposta ou da revolta que aconteceu com o executivo condenando o tribunal de poder ter sugerido a suspensão de obras que estavam superfaturadas como normal dificilmente você vê uma obra no Brasil que não esteja superfaturada ou até mesmo sem um contrato um projeto básico da obra que é uma coisa absurda eu estive agora no Ministério do Exército Vossa Excelência acho que estava junto e o comandante me disse claramente olha eu gostaria imensamente de colocar na obra do Exército assim ó aqui começa a obra do Exército aqui termina a obra do Exército porque lá não há aditivo acho que pelo menos as recomendações e as normas são cumpridas e diferentemente do restante da obra que é superfaturada e mal feita né então é só para registrar essa observação deputado para concluir para dar uma resposta aqui ao companheiro Fernando Camarco se retirou mas ele disse uma coisa que eu sempre tenho reclamado a sociedade conhece bem as escadas as rampas as caçadas calçadas da Câmara Municipal da Assembleia do Congresso e é bom que que tem esse endereço esse é o endereço do povo mas eu lamento que a sociedade ainda não atendeu a outra coisa movimento de junho ninguém conhece a justiça que tem milhão de processos de improbidade nas eleições ninguém descobre esse endereço o Tribunal de Contas é um endereço que precisa ser conhecido lá no Paraná no dia desses os professores milagrosamente lembraram do Paraná acertaram o Tribunal de Contas mas por quê? porque nós estamos brigando aqui para melhorar o nosso recurso aumentar o nosso recurso eles estão aprovando todo ano contas do prefeito que não atende os 25% então o senhor está no seu Tribunal nos atrapalhando então está na hora da sociedade descobrir que a justiça é a presidência da sua parte os tribunais que contam a presidência da sua parte como os parlamentares só que infelizmente até agora só descobriram o nosso endereço quero dar uma informação aqui senhor presidente me permita só um momentinho se houve falhas nessa discussão eu aqui parabenizo a coragem inovadora da Antcom pelo trabalho que fez tenho certeza pelo diálogo que eu tenho tido com a Antcom com diálogos proporcionais honestos no sentido de que é uma proposta mas eu estou convencido de que essa proposta da Antcom que coloca o dedo na história do comportamento que coloca o dedo na história da experiência que tira governadores e o político da indicação dos seus conselhos que propõe a criação de um conselho nacional e ainda cria um padrão de sistema unificação de comportamento essa é uma proposta rica que pode ser melhorada somada com a proposta da PEC do padrão mínimo é o momento africom apicom e todos nós de nos juntar sentarmos à mesa e quem vai fazer isso eu vou propor e pelo estilo dele eu tenho certeza que fará o relator é o Molon nós conhecemos o estilo dele estilo aberto boa comunicação que faça com a criação que seja rápido na criação no relatório da comissão de justiça ainda assim promove algumas audiências mas quem deve fazer isso com certeza nós vamos incentivar para que seja feito é a comissão especial caso seja aprovada para fazer e recomeçar toda essa discussão parabéns a PECOM pela proposta não é minha é da PECOM a gente só traduziu algumas coisas viabilizou algumas coisas facilitou fomos um facilitador a proposta é boa e eu acho que a PEC é uma pauta rica para a discussão de um sistema na minha opinião falido e esgotado muito obrigado deputado finalizado a nossa mesa de debate gostaria de agradecer a todos e todas e suas importantíssimas contribuições informo que o conteúdo desse evento foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão da legislação participativa no endereço www.camara.gov.br barra CLP antes porém restando a perícia do Dr. Marcelo Terto e Silva Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal nada mais já havendo a tratar em cima a audiência pública antes de convidar a todos para a reunião de audiência pública destinada a debater as possíveis inconstitucionais do PLC 302-2013 que dispõe sobre o contato de trabalho doméstico precisando argumentar a ESC 302-2013 que será realizada amanhã dia 20 de novembro às 14h30 nesse mesmo cenário muito obrigado